Bom, então, dando sequência ao nosso curso, a aula de hoje é referente aos produtos financeiros, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar exclusivamente sobre produtos das instituições financeiras aí que a gente tem no nosso mercado, tá claro? Então, o que a gente já... Ah, sempre bom ressaltar, nossa ponte de referência aqui é o livro do ASAP Neto, Mercado Financeiro, 14ª edição de 2018. Vocês têm esse livro disponível na biblioteca virtual. A aula passada a gente diferenciou empréstimos e financiamentos, espero que esteja claro esse conceito, se não tiver vocês me interrompam. Então, se não está claro, dá uma olhada na aula passada ou me interrompe agora. A gente também deu uma olhada nos principais tipos de crédito, duplicada, letra de câmbio, nota promissória. A gente falou também que um banco pode liberar recursos na forma de recursos livres, conceder empréstimos e financiamento na forma de recursos livres ou direcionados. Então, nós vimos a diferença dos dois também na aula passada e vimos também os principais tipos de garantias. As garantias pessoais, fidei justórias e também as garantias reais, com ativos reais aí, tá certo? Hipoteca, alienação fiduciária e bem-nhor, tá? Vimos isso na aula passada como introdutório. A nossa aula, o nosso objetivo hoje é para falar dos principais produtos aí de crédito, tá claro? Os principais produtos de crédito. Aqui eu vou estender um pouco o nosso escopo. Eu não vou falar só de produtos de crédito, mas também vou falar de produtos do mercado de capitais. Agora estou chique, comprei uma canetinha, então fica melhor para escrever e para vocês lerem aí, certo? Então, basicamente, a gente vai ver produtos para, essencialmente, para pessoas jurídicas, tá? O nosso foco aqui é empresarial, tá? Mas a gente vai passar também por produtos de pessoa, para pessoa física. Crédito direto ao consumidor, cheque especial, que também serve para pessoa jurídica, cartão de crédito, a gente não vai falar, mas empréstimo consignado a gente vai, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo produto mais popular do Brasil, que é a poupança, tá? Caderneta de poupança, produto mais popular aí do brasileiro, mais tradicional aí, tipo de investimento no Brasil. Por que é que ela é tão famosa, a poupança? Por que é que ela é tão querida, a poupança dos brasileiros? Primeiro, por que ela é simples, tá? Ela tem uma simplicidade muito grande, você deixou o dinheiro lá, vai render alguma coisa. Então, a poupança é algo simples. Qualquer um entende que é uma caderneta de poupança e que o dinheiro que você deixou lá vai render juros, certo? Outro ponto importante de ser observado na poupança é um investimento conservador, de baixo risco e por ter baixíssimo risco também tem um baixo retorno, tá claro? O que vocês precisam saber também da poupança? Como que você é remunerado, como que você é remunerado aí na caderneta de poupança. Então, essa regrinha tem que saber, tá claro? Seja para concurso, seja para certificação. Seguinte, a poupança, a remuneração dela é fruto da SELIC e fruto da TR, tá? SELIC e da TR, da nossa taxa referencial, já vamos falar sobre ela. Então, são dois cenários, são duas situações. Primeiro, SELIC abaixo de 8,5% ao ano. Então, quando a SELIC está abaixo de, desculpa, maior, quando a SELIC é maior que 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança vai ser 0,5% ao mês, certo? Mais taxa referencial. Esse não é o cenário atual. O cenário atual é de SELIC abaixo de 3 pontos percentuais, 3%. Portanto, abaixo de 8,5%. Então, nesse segundo cenário, aonde a SELIC está abaixo de 8,5%, tá? A remuneração da poupança é dada por 70% da SELIC, mensalizada, SELIC no mês, mais TR. Tá claro? A TR, vou fazer um suspense, porque a gente vai falar logo em seguida, mais a uma média dos CDBs prefixados aí das instituições financeiras. A gente já vai falar dela, tá claro? Mas, outra coisa importante que a gente tem que saber, outra coisa importante, é que a rentabilidade da poupança, ela ocorre mensalmente, somente na data de aniversário. Certo? E o que é essa data de aniversário? A data de aniversário da caderneta de poupança é quando você fez a abertura da caderneta de poupança, quando você depositou o dinheiro lá dentro. Certo? Essa que é a data de aniversário da poupança, tá? Agora, caso você tenha que fazer algum saque, retirar o dinheiro antes da data de aniversário, você não tem nenhuma rentabilidade nisso. Certo? Deixa eu pegar aqui o pointer. Você não tem nenhuma rentabilidade aí na caderneta de poupança. Outra coisa importante é saber da poupança, tá? A remuneração da caderneta de poupança, ela é calculada sobre o menor saldo no período. Então, vamos supor que você abriu a caderneta de poupança lá, você fez um depósito de 100 mil reais. Só que você teve que sacar 80 mil dentro do mês, certo? A sua rentabilidade mensal vai ser sobre o menor saldo disponível no período. Portanto, a sua rentabilidade vai ser sobre os 20 mil remanescentes, certo? A poupança rende pouquinho mesmo. Ela só vai render mais que título de capitalização e que dinheiro no colchão. Isso se você não tiver dólares no colchão. Está claro? A gente vê em pouco mesmo a poupança, certo? E para não causar confusão na data de aniversário, quando você abriu sua poupança, quando a data de aniversário for dia 29, dia 30, opa, aqui tem um errinho, ou dia 31, dia 31 aqui, corrigindo, a data de aniversário reconhecida para fazer seus investimentos ou para ter a rentabilidade propriamente dita, é o dia 1º, está claro? Do mês seguinte. Por que a gente faz isso? Por que a gente, não, o mercado financeiro considera isso? Para evitar aqueles problemas de meses que tem 31 dias ou até fevereiro que tem 28 dias, tá? Então, dia 29, 30, 31, a rentabilidade, a data de aniversário considerada, dia 1º, certo? Por que a turma gosta da poupança? Esse é um dos motivos. Cadê o pointer? Esse é um dos motivos. A poupança tem liquidez imediata, está claro? Você consegue sacar ela a qualquer momento, tá? A qualquer momento e não tem imposto de renda para pessoas físicas. Certo? Beleza? E para uma vez que você depositou o dinheiro na caderneta de poupança, para onde que vai a grana, hein? Para onde que vai essa grana? Então, se você depositou dinheiro na caderneta de poupança, esse não é um recurso de uso livre, certo? Certo? Quase a maior parte do recurso, na verdade, da poupança, 65% do recurso que está lá depositado na poupança, numa poupança comum, tem que ser destinado, tem que ser destinado para crédito habitacional. Certo? Vai para financiar moradia. Beleza? Se você faz uma poupança rural, aí é um pouco menos, 60%. Mas uma poupança comum, 65% desse recurso vai para crédito habitacional. Então, quem pode ter caderneta ou quem pode te oferecer caderneta de poupança? São aquelas instituições que têm financiamento imobiliário. Então, são as entidades que fazem parte da sociedade brasileira, do sistema, perdão, brasileiro de poupança e empréstimo. Quem faz operações imobiliárias? Quem são eles? Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito Imobiliário e os bancos com carteira de crédito imobiliário. Beleza? E lembrando, isso é importante, que a poupança tem ou é coberta pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Beleza? Ok. Então, vamos dar uma olhada nisso. Dois exemplinhos aí da poupança, certo? Qual que é a rentabilidade anual de uma caderneta de poupança admitindo que a Selic é 9% ao ano e TR é de 1,75% ao ano? Aqui, como a Selic é maior do que 8,5%, a gente vai para a primeira regrinha. Quando a Selic é maior do que 8,5%, a taxa de retorno da caderneta de poupança é oferida por 0,5% ao mês, mais TR. Está claro? Como eu quero uma taxa anual, o que eu vou fazer? Eu vou transformar uma taxa mensal em uma taxa anual. Eu vou elevar o fator dessa taxa, 1 mais 0,5% por 12, para achar a taxa anual dessa rentabilidade. E vou somar, tá? E vou agregar a essa taxa a TR de 1,75% ao ano. Certo? Agregando os fatores aí, taxa sobre taxa, e tirando um para tirar o fator, a gente chega que a poupança nesse cenário renderia o equivalente a 8,257% ao ano. Está claro? Olha o segundo cenário, Selic a 7% e uma TR de 1,5%. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Quando a Selic está abaixo de 8,5% no ano, tá? A regrinha da poupança fica a seguinte, a taxa de retorno da poupança é 70% da Selic, certo? Mais TR. Ok? Então, o que vai ser feito aqui? Aqui, eu vou pegar 70% 70% da Selic, certo? E vou agregar a TR de 1,5%. Tudo bem? Então, a minha Selic vai render 70% da Selic ao ano, vai render 4,9% por ano. Aqui, a capitalização está errada, tá? Aqui, eu tenho que... Aqui, eu não preciso fazer nada, porque ela já está anual. Certo? Então, vou pegar 1,49%, o fator de 70% da Selic, e vou acoplar a TR nisso. Taxa sobre taxa, está claro? E tirar 1% para tirar o fator. Então, num cenário no qual a Selic está 7% ao ano e TR 1,5% ao ano, a taxa de retorno esperada desse investimento da caderneta de poupança é equivalente a 6,4735% ao ano. Tudo bem aí sobre caderneta de poupança? Como calcula a rentabilidade ou não? Sim, tudo bem. Sim. Então, vamos seguir. Tá? E a gente falou, como eu estava mantendo o suspense, que a poupança, ela é construída em cima da TR, da taxa referencial, tá? E essa TR, ela é bastante utilizada aí, além da caderneta de poupança, em alguns empréstimos, para indexar também, alguns empréstimos imobiliários, do setor imobiliário e outras operações. Qual foi o histórico da TR? Por que ela foi criada, né? A TR, ela foi criada lá no governo Collor, no plano Collor 2, em 1991. Qual que era a intenção da turma? Era tentar criar uma taxa desindexada, sem inflação. É uma taxa que deveria, na ideia do pessoal, ser uma taxa referencial do mercado, uma taxa básica de juros da economia, tá? A ser praticada em um determinado período, em um determinado mês. Então, o objetivo principal era esse, tentar expurgar a inflação da correção dos contratos financeiros, justamente para combater a inflação, que era muito forte no país naquela época. Está claro? Então, o objetivo era fazer uma taxa de juros que repletisse uma rentabilidade real, sem puxar a inflação do mês anterior. Então, sobre essa ótica, essa taxa deveria acogir os contratos e instrumentos financeiros. Beleza? E como é que ela é calculada? Ela é calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central, e ela tem como base a TBF, uma outra siglinha aí que a gente tem que saber, uma outra taxa, a taxa básica financeira. E o que é essa taxa básica financeira? Criada lá em 1995, mas ela é a média ponderada, pelo volume, obviamente, de operação, da taxa pré. Então, é uma média ponderada da taxa pré-fixada dos CDBs e RDBs, já vamos falar o que são eles, dos CDBs e RDBs, das 30 maiores instituições nessa modalidade. Certo? Então, a média dos CDBs pré-fixados dos 30 maiores bancos aí nesse tipo de captação. Para tirar o T-Layer, o que a turma faz para fazer a continha? Eles tiram as duas maiores taxas e tiram as duas menores taxas para curar essa TBF aqui. Tudo bem? Sobre essa TBF, é dado um fator de desconto, um fator redutor, que a gente vai chamar aqui nessa formulinha de R. Está claro? Qual que é o objetivo desse fator redutor? Que ele varia, tá? Varia de período a período. Basicamente, é tentar extrair dessa taxa pré-fixada a rentabilidade real dela, tentar tirar o efeito da inflação. Então, a taxa referencial, ela é construída com base nessa TBF, taxa básica financeira, que, por sua vez, é a média ponderada dos CDBs e RDBs pré, das maiores instituições nesse segmento, e ajustada, tá? Por um fator redutor aí. Beleza? Ela é bem baixinha, tá? Ela é bem baixinha. Tranquilo? Então, seguindo, seguindo, falando agora sobre CDBs e RDBs, tá? Certificado, C de certificado de depósito bancário, tá? E o R aqui, recibo de depósito bancário. Tá claro? São irmãos. São quase a mesma coisa. Qual que é a diferença de um para outro? A diferença de um para outro é que o CDB, você consegue negociar ele no mercado. Tá claro? O RDB, o recibo de depósito bancário, não. O RDB, uma vez que você tem ele, ele é um título inegociável. Ele é um título intransferível em qualquer data antes do seu vencimento. E por que que o CDB e o RDB são tão importantes aí no mercado brasileiro, hein? Ele é um tipo de depósito a prazo e ele é a principal forma dos bancos captarem recursos. Então, ao você investir num CDB, o que você está fazendo, na verdade, você está emprestando dinheiro para o banco. Tá claro? O banco está pegando o seu dinheiro emprestado para tocar a sua operação, para fazer empréstimos, enfim. Tá claro? É uma obrigação futura que o banco tende a te pagar. Certo? A remuneração no CDB ou no RDB pode ser pré ou pós-fixada. Geralmente, bancos grandes têm uma rentabilidade associada à taxa DI. Tá? E aqui é importante. Pode ou não. depende do tipo do CDB, tem que ver certinho as condições, ter liquidez imediata. Geralmente, CDBs de instituições financeiras maiores, dos grandes bancos nacionais, a liquidez é imediata. Agora, você pode querer investir para ter mais retorno, para ter mais rentabilidade, você pode querer investir num CDB de uma instituição financeira menor. Talvez, é bem provável, na verdade, que esse CDB não tenha liquidez imediata. Certo? Beleza? Por ter um título de, por ser um título de renda fixa, tem o IR regressivo. A gente vai ver isso quando a gente falar de renda fixa. E também, se você resgatar ele antes de um mês, você vai pagar IOF sobre seus ganhos. Tá? Também pela tabela regressiva. Tá? Qual que é o risco dessa operação? É o risco do banco. Tá? É o risco do banco aí quebrar e não te pagar. Certo? Porém, você está garantido pelo fundo garantidor de crédito até o limite de 250 mil por CPF e instituição financeira. Tá? Eles são escriturais, ou seja, eletrônicos aí e custodiados na CETIP. Sempre quando, agora incorporado a B3, né? Sempre quando vocês ouvirem CETIP, a CETIP é a instituição que faz a liquidação e custódia de títulos privados. Tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Títulos privados. Tá? Quem faz a liquidação e custódia de títulos públicos é a SELIC. Beleza? Até aí? Deixa eu ver se alguém... Tá. Tudo bem até aqui? Beleza? Beleza. Fácil, né? Agora, o que a gente tem que entender bem e saber calcular é como que a gente calcula a rentabilidade dos CDBs. Tá? Muitos produtos financeiros seguem esse racional, seguem esse cálculo aí no que tange a rentabilidade. Então, isso a gente tem que entender bem. Vamos fazer juntos essa conta no Excel aí. Tá? Então, vamos ver como é que funciona. Então, qual que é o cenário aqui? A gente tem um montante líquido aplicado de 6 milhões de reais. Então, peguei 6 milhões de reais da minha empresa ou do meu banco, meu banco não, da minha empresa e apliquei num CDB. Certo? E esse CDB de um banco de primeira linha ele está me rendendo 90% da taxa DI. Certo? E eu apliquei esse CDB por 5 dias. E a taxa DI nesses 5 dias foi essas daqui que eu estou apresentando na tabelinha. Vou pegar o fone. 4,9% no primeiro dia, 4,9% ao ano no segundo, 4,4% no terceiro, 4,4% no quarto e 4,15% no quinto dia de operação. O que eu quero saber é o seguinte, quanto que eu vou resgatar líquido sem imposto de renda? Sabendo que para esse período a alíquota de imposto de renda sobre meus ganhos é de 22,5%. Certo? Então vamos lá. Ah, ponto importante. Onde que a gente pode consultar as taxas aqui DI que estão em vigor? No site da B3. No site da B3 a gente consegue consultar essas taxas aqui. põe lá histórico DI CDI histórico aí B3 ou CTIP e aí vai aparecer vai cair direto no site da B3 vocês coloquem a data de início e a data de término da operação e aí vocês vão ver lá quanto que foi a taxa para cada dia cada dia útil. Beleza? Então vamos construir isso juntos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. conseguem ver o Excel? Sim. Beleza. Então vou começar a construir minha tabelinha de rentabilidade aqui da minha renda fixa. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer esqueci antes disso vamos pegar os dias aqui. Então primeiro dia de aplicação primeiro dia segundo dia terceiro dia quarto dia quinto dia tá? Fiz um CDB por cinco dias aí. Tá? Então vamos lá botar as taxas DI aqui pelo que estava lá no PowerPoint deixa eu voltar no PowerPoint 4.9 4.9 opa 4.9% 4.9% depois vai para 4.4 4.4 e 4.15 4.4 4.4 e 4.15% ao ano. Certo? Sim. Ok? Então o que eu tenho que fazer agora porque o CDB geralmente ele tem rentabilidade ele rende todo dia útil né? Se ele for com base no DI e também se não for ele está rendendo membros por pré ele está rendendo todo dia útil eu tenho que calcular o CDI diário. Certo? O CDI diário ele é construído com base em 252 dias úteis. Ah! E um ponto importante esqueci de falar mas a aula de hoje até que escrito para vocês é fundamental fundamental que vocês tenham bom conhecimento na verdade é um conhecimento básico tá? De matemática financeira tá? Quem não está muito esperto com matemática financeira treinado se vira tem o Finanças 101 lá tem uma playlist de matemática financeira ou busquem outras fontes mas importantíssimo ter conhecimento de matemática financeira para acompanhar essa aula tá? Eu vou assumir que vocês já sabem tá? Então vou transformar uma taxa ao ano over numa taxa ao dia útil então essa taxa ao ano ela é capitalizada por 252 dias úteis então o que eu vou fazer aqui no meu CDI diário eu vou pegar 1 mais a minha taxa trabalhar com fator e vou fazer elevado ou raiz de 252 1 dividido por 252 como eu estou trabalhando com fator quero tirar fator tiro 1 aqui tá? Então essa rentabilidade diária que eu tenho em cada um desses dias com o meu CDB desculpa com a taxa DI certo? Tranquilo até aqui? Quando vocês puxarem uma base de dados da taxa DI é bem comum que vocês encontrem o fator diário certo? o que é o fator diário? é a taxa expressa em fator o que é um fator? é 1 mais a taxa isso aqui é apresentado em fator certo? para a gente facilita muito as contas trabalhar com fator vocês não fazem ideia de como facilita nossa vida trabalhar com fator certo? aqui eu só calculei para vocês darem uma olhada se você consultar novamente uma base de dados DI vai aparecer esse fator diário tá claro? que é a rentabilidade que a gente tem todo dia expresso na forma de fator o que ajuda bastante isso? pelo seguinte se eu tenho um montante aplicado aqui meu valor presente desculpa se eu quero saber o valor futuro de resgate de alguma coisa como que é a formulinha? eu vou pegar o que eu apliquei no presente valor presente e multiplicar por 1 mais I certo? 1 mais a taxa de juros elevado a N tá claro? o que é o fator? o fator é o que está entre os parênteses então eu economizo muito tempo fazendo conta porque a expressão de fator me ajuda demais a calcular as coisas de uma maneira mais ágil eu já estou colocando o fator na conta aqui já estou somando 1 mais a taxa beleza? só para vocês terem essa noção mas o meu CDB ele não rende 100% do DI quanto que ele rende? ele rende 90% do DI tá claro? então o que eu vou fazer? eu vou pegar 90% vezes a rentabilidade diária ele não vai render 100% da taxa DI ele vai render menos o enunciado fala que o meu CDB vai render 90% do DI certo? e vou calcular o fator diário dessa minha rentabilidade aqui efetiva né? então 1 mais 90% do DI esse é o fator diário todo dia eu tenho essa rentabilidade beleza? aqui eu vou colocar um fator acumulado quanto que eu estou ganhando acumuladamente expresso em forma de fator então no primeiro dia no primeiro dia só um minutinho no primeiro dia eu estou ganhando o fator do primeiro dia certo? no segundo dia eu vou acumular lembra que é juros compostos é taxa sobre taxa eu vou acumular o fator que eu tinha no dia anterior com o fator que eu tenho no segundo dia certo? no terceiro dia a mesma coisa no terceiro dia eu vou acumular o fator que eu tinha no dia 2 que eu fechei no dia 2 e vou jogar minha rentabilidade do dia 3 sobre esse valor juros sobre juros no dia 4 a mesma coisa rentabilidade acumulada no dia 3 mais a rentabilidade do dia 4 no dia 5 a mesma coisa rentabilidade acumulada no dia 4 mais a rentabilidade do dia 5 um sobre o outro tranquilo até aqui? agora ficou fácil agora ficou fácil se eu tenho meu fator acumulado fica fácil saber o montante bruto que eu vou resgatar quanto que eu investi no meu exemplo eu não investi 100 milhões de reais 6 milhões perdão 6 milhões de reais se eu pegar 6 milhões de reais e multiplicar pelo meu fator acumulado eu chego em qual vai ser o montante disponível em cada dia de negociação certo? então eu vou pegar 6 milhões vezes o meu fator acumulado só vou formatar para ficar bonitinho aqui para a gente então no primeiro dia depois do primeiro dia da minha aplicação ó já venhei milão certo? passou de 6 mil que era minha aplicação inicial e eu já tenho um montante acumulado de 6 mil ó 6 milhões já tenho acumulado um montante de 6 milhões 1.025 tá? no segundo dia eu vou ter um montante acumulado de 6 milhões 2.050 no terceiro dia vou ter um montante acumulado de 6 milhões 2.973 e 64 e assim sucessivamente no quinto dia eu vou ter um montante acumulado de 6 milhões 4.768 e 84 centavos tá claro? agora se eu for resgatar esse cara no final de 5 dias é 6 milhões 4.768 e 84 que eu vou sacar é esse cara que eu vou sacar? não não porque tem o imposto de renda deixou é isso aí tem o imposto de renda certo? o imposto de renda ele é oferido sobre meu ganho sobre a minha rentabilidade então vamos ver o rendimento aqui que eu tenho rendimento bruto o que é o juros oferido? valor final tá? montante final menos montante inicial então é o meu valor final aqui quanto que é o meu montante bruto menos o valor que eu apliquei 6 milhões certo? e aqui eu tenho a minha rentabilidade bruta da operação beleza? o IR é sobre esse cara o imposto de renda é sobre esse cara tá? e a minha taxa de imposto de renda para 5 dias 22,5% certo? então vou pegar 22,5% apertar F4 para travar que eu vou arrastar e vou multiplicar pela minha rentabilidade então do meu rendimento bruto eu tenho que descontar o IR certo? eu vou resgatar no quinto dia então meu rendimento de 4 7,6884 eu tenho que descontar 1.072,99 de IR então aqui eu vou calcular o meu rendimento líquido líquido de IR professor tem IOF? deveria ter IOF não coloquei aqui na conta para simplificar mas é a mesma lógica tá claro? então o meu rendimento líquido rendimento bruto menos o IR ok? com o meu rendimento líquido eu consigo saber o meu montante líquido quanto se eu resgatar eu vou ter de dinheiro certo? o que é isso? é o valor que eu apliquei mais o rendimento líquido então se eu for sacar meu CDB depois de 5 dias eu vou sacar 6.3.695.85 centavos beleza? entenderam? sim professor por enquanto está tranquilo beleza se tiver alguma dúvida vocês vão comentando aí tá? então vamos voltar para o professor oi perdão pelo som tá? estou aqui na sala vai ficar acho que vai agradar a TV eu tenho uma dúvida por exemplo no Nubank quando a gente faz um depósito lá cada depósito meio que ele gera uma RDB aí você tem a RDB aí por exemplo eu vou tendo um rendimento se eu fizer o saque antes dos 30 dias vai incidir IOF só que por exemplo eu tenho 600 reais eu vou ter rendimento em cima dos 600 reais se eu sacar por exemplo 300 o IOF ele vai incidir tipo depois metade do rendimento como que funciona exatamente a incidência do IOF nesse caso? ou não tem nada a ver? tem ele vai calcular seu ganho proporcional tipo sobre os 300 reais ah tá certo vai ser sempre proporcional exato mas vai ser exatamente essa lógica quanto que está rendendo o seu RDB lá? é 100% do CDI é 100% então aqui o que vai mudar você vai lá sempre bate a conta tá? senão eles estão entre aspas roubando mas você pega a taxa que está rendendo do CDI por dia dia útil só rende por dia útil em vez de 90 vai ser 100% e aí você vê quanto líquido você tem maravilha fechou valeu professor beleza mas a mesma continha só com o DI atualizado hoje está 2,15 alguma coisa assim e põe 100% lá e já era mas desde o momento que você fez a aplicação tem que ver a data certinha mas é proporcional faz a continha tipo ponderada maravilha obrigado todo mundo vendo aí o powerpoint tudo certo beleza alguém não viu o powerpoint pessoal eu estou vendo tudo certo professor beleza só me avisem aí se não dá ruim tá então aqui tem só a demonstraçãozinha do que a gente acabou de fazer no Excel junto tá e já falamos bastante sobre o que é CDI tá claro então basicamente o CDI é um título que lastreia operações entre bancos tá eles são emitidos de banco para banco basicamente para cumprir função de caixa das instituições então já expliquei para vocês nas duas primeiras aulas mas os bancos eles não podem encerrar o dia com posições de caixa negativas tem que zerar essa posição de caixa certo obviamente vai ter banco que tem excedente de caixa vai ter instituição financeira que tem falta de caixa tá quem tem excedente não vai deixar o dinheiro parado sem render o que eles fazem presta para quem tem falta tá claro e aí tem um jurinho nessa operação geralmente são operações compromissadas compromisso de recompra em um dia operações de um dia tá pode ocorrer em prazo maior pode mas geralmente é de um dia tá e os CDIs negociados por um dia são conhecidos como depósitos interfinanceiros nosso famoso DI a média desses troços aqui é o que dá é o que resulta a taxa DI certo sendo bem grosseiro na explicação mas é mais ou menos isso tá então como a gente falou a CETIP que é a que é Clearing a Câmara de Custódia e Liquidação responsável por títulos privados é quem controla e custodeia e faz a liquidação dessas operações certo e aqui é importante para quem vai prestar concurso ou certificação a a natureza da taxa DI é uma é uma natureza over tá claro é uma taxa construída para 252 dias úteis no ano porém 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 no mês no mês ela expressa de forma linear o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que no mês por convenção ela tem uma ideia de juros simples um conceito de juros simples deixa eu pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês então vamos supor que eu tenha que uma taxa ao dia útil seja de 0,02% ao dia certo ao dia over beleza qual que é a taxa mensal desse troço por convenção a taxa mensal over como a gente comentou aqui ela é expressa de maneira linear juros simples então se eu quero transformar uma taxa em dia para uma taxa para uma taxa ao mês eu vou multiplicar esse cara por 30 dias corridos professor é estranho é estranho mas é uma convenção ela é construída assim a taxa então a taxa ao mês over vai ser igual a 0,00% se eu não errei a conta 6% ao mês over beleza convenção o professor oi e se for mas aí se a gente quisesse encontrar a taxa ao ano teria que trazer a equivalência isso na verdade para apurar rentabilidades a gente faz sempre por equivalência 252 igual a gente fez juntos é só no mês a gente pode multiplicar por 30 é uma convenção então em algumas operações tem um pessoal que mostra a taxa ao mês over então a gente fala o seguinte a taxa ao mês over que eu estou cobrando de você é 0,8% se você quiser saber ao dia quanto vai render naquele dia para uma operação de um dia você vai pegar esse cara e dividir por 30 por exemplo entendi obrigada é mais uma convenção tá e aqui só uma revisão de matemática financeira para a gente ver alguns conceitos importantes o que é rentabilidade líquida rentabilidade sem o imposto de renda tá rentabilidade bruta menos 1 vezes o IR então vamos supor sendo bem grosseiro se eu tenho uma aplicação que rende 10% sem IR e se meu IR é de 20% qual que é minha rentabilidade opa perdão se a minha rentabilidade deixa eu apagar agora eu tô chique agora eu tenho uma canetinha se a minha rentabilidade bruta perdão é 10% sem IR e meu IR é de 20% minha rentabilidade líquida vai ser 10% vezes 80% ou menos 20% de IR portanto minha rentabilidade líquida igual a 8% ao ano beleza? certo isso é importante fácil 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 outra coisa importante é saber o que é fórmula de Fischer pra saber rentabilidade real das coisas quanto que é rentabilidade acima da inflação tá de maneira bem simplista de maneira bem simplista rentabilidade real é igual rentabilidade nominal menos a inflação certo mas a gente como eu já falei pra vocês a gente não pode trabalhar nesse conceito tão simplista matematicamente falando se eu tenho por exemplo dois incrementos sucessivos de 10% tá de uma aplicação então apliquei 100 reais rendeu 10% no mês rendeu 10% no outro mês eu não ganhei 20% eu ganhei se eu não tiver errando as contas 21% é fator de 10 1 mais 10% vezes 1 mais 10 taxa sobre taxa rentabilidade real é a mesma coisa eu não posso trabalhar um menos o outro eu tenho que trabalhar com fator porque a rentabilidade real eu tenho uma rentabilidade desculpa rentabilidade nominal eu tenho uma rentabilidade real embutida nela eu tenho a inflação então como que a gente tem que fazer a conta corretamente rentabilidade real é igual 1 mais a rentabilidade nominal dividido ou menos né no conceito simplista pela inflação 1 mais a taxa de inflação como está tudo em fator você tira 1 para tirar o fator certo e outra conta que é importante fazer é uma estimativa de spread certo o que é o spread spread é o que eu estou botando acima de uma taxa livre de risco na minha operação e obviamente o que está acima dessa minha taxa livre de risco reflete o risco do meu negócio o risco da minha operação mesma lógica risco ou spread é a minha rentabilidade menos algo sem risco está claro aqui um jeito de trabalhar com isso também é trabalhando com o fator 1 mais rentabilidade menos 1 mais taxa livre de risco menos 1 para tirar o fator é uma boa medida do spread estamos juntos até aí então vamos pegar um exemplo aqui um banco um banco ele anuncia pagar 22,6% ao mercado num CDB isso aqui faz tempo que estavam essas taxas aqui essa é uma taxa nominal bruta certo beleza beleza a gente sabe que nesse mercado tem uma inflação projetada de 7,2% ao ano tá e além disso a taxa básica de juros da economia é opa é 6% em termos reais ou seja ou seja nessa economia se você investir numa NTNB num tesouro IPCA mais você vai ganhar opa deixa eu pegar aqui você vai ganhar 6% opa 6% mais inflação isso é só rentabilidade real é o que a gente chama de taxa livre de risco risk free beleza a pergunta é a seguinte eu quero saber qual que é a minha rentabilidade líquida real e qual que é o spread desse banco aí que reflete o risco dele vamos por partes vamos começar então com a minha rentabilidade líquida nominal eu sei que a minha rentabilidade bruta é de 22,6% é dado no exercício aqui ó o IR é de 20% então vou descontar o IR de 20% então vou multiplicar 22,6% por 80% 1 menos o IR para chegar numa taxa líquida nominal de 18,08% ao ano sem grandes desafios certo? essa minha rentabilidade nominal por sua vez ela é composta por igual a gente viu já uma rentabilidade real e a inflação uma está embutida na outra tá claro? eu tenho a inflação e algo acima da inflação compondo as taxas certo? então como que desse valor eu extraio a inflação? eu vou fazer a formulinha de ficha 1 mais rentabilidade nominal 1 mais 18,08% descontado a inflação 1 dividido por 1 mais a inflação de 7,2% menos 1 para tirar o fator portanto se eu fizer essa continha a rentabilidade real do meu negócio meu negócio não CDB que eu comprei líquida de imposto de renda 10,15% ao ano até aí tudo bem? certo? isso é que eu estou ganhando acima da inflação ok? agora qual que é o risco do banco hein? quanto que está sendo incorporado nessa taxa em função do risco do banco? bom eu sei que algo sem risco nessa economia rende 6% acima da inflação certo? portanto a diferença de 10,15% para 6% é o risco tá? e aqui é a gosto do freguês na verdade pessoal tem gente que faz a subtração simples vai dar um número muito parecido vai dar 4,15% tá? tem gente que trabalha com fator compondo as taxas são formas diferentes de chegar no mesmo resultado tá claro? aqui eu vou seguir o livro de vocês eu vou usar fator tá? então dessa minha taxa real eu vou tirar a taxa livre de risco a diferença é o próprio risco tá? então 1 mais a rentabilidade 10,15% sobre 1 mais a taxa livre de risco de 6% menos 1 para tirar o fator chego em 3,92% para refletir o risco tá clara essa dinâmica? qual que é a conclusão desse paranauê todo que a gente fez? a conclusão que isso vocês tem que levar para a vida vocês querem trabalhar em banco ou em tesouraria de empresa é isso ó qualquer taxa para pedir empréstimo ou financiamento é composta por uma taxa livre de risco 1 spread para denotar o risco da operação e se você está falando de uma taxa nominal você tem que colocar a inflação na conta também certo? então se eu compor essas taxas 1 mais taxa livre de risco mais 1 mais spread desculpa vezes 1 mais spread vezes 1 mais inflação a gente vai chegar nessa taxinha aqui ó de 18,08% beleza? tranquilo até aí? isso é muito útil a gente usar na vida real isso tá? esse conceito beleza? se tiverem dúvidas vocês vão perguntando aí tranquilo até aqui mesmo essas coisinhas que a gente fez são bem introdutórias mas tamo junto alguém boiou? tudo certo? sim, não? então vamos seguir então vamos começar a falar dos produtos de crédito mesmo propriamente dito certo? bom o que é crédito consignado? fácil o que é crédito consignado? crédito consignado é aquela linha de crédito que a gente geralmente oferece para pessoas que trabalham empregados né? no qual o pagamento a liquidação desse empréstimo é realizado via desconto em folha tá? do que você vai receber vai ter lá um desconto para pagar o empréstimo consignado certo? isso daqui pode ser concedido para funcionário público para funcionário de empresas privadas opa para pensionistas do INSS tá claro? vocês acham que tem pouco ou bastante risco nessa operação de crédito consignado no caso cortou eu acho que tem um pouco menos que o normal tem pouco exato tem pouco risco vai descontar do salário cara então você vai tipo você nem vai botar a mão no dinheiro da sua folha do que vai ser depostado na sua conta já vai ter um desconto lá referente ao consignado o risco é baixo por esse fato se você quer fazer o empréstimo para pagar a taxa mais baixa faça o empréstimo consignado certo? quem tem mais risco funcionário de empresa pública ou de instituição empresa não instituição pública ou privada? privada tem mais risco professor privada tem mais risco total certo? a taxa para esse cara aqui é um pouquinho mais alta igual a gente viu a aula passada tá? para funcionário público taxas mais baixas mais atrativas tá claro? beleza? consignado não tem muita muita discussão não é facinho de entender e tem o crédito não consignado obviamente não é descontado do salário e aí da folha e aí a taxa de juros são bem altas certo? tem risco né? desconto de duplicata isso a gente tem que entender bem desconto de duplicata e título certo? bom o que é um desconto de duplicata ou desconto de título? basicamente o que acontece? uma empresa tem um valor futuro para receber certo? só que ela precisa da grana agora tá? então ela vendeu fruto de uma operação mercantil de venda de produto e serviço tem um valor a receber uma duplicata uma nota promissória um cheque certo? só que não tem a grana agora o que ela pode fazer? ela pode ir no banco e falar meu chapa tá aqui ó um monte de cheque um monte de recebíveis pra você me paga agora com desconto me dá uma antecipada aí aí o banco vai falar pra pessoa claro jovem como não tá aqui ó eu vou te pagar um valorzinho agora só que não tem almoço grátis tem risco isso daqui de eu não receber então vamos colocar uma rentabilidade aqui pra mim uma taxa de desconto tá claro? isso é bem usual nas empresas muito usual nas empresas qualquer tipo de empresa você pode ter uma MEI se você tiver uma maquininha de cartão você já consegue fazer desconto do seu cartão certo? pra qualquer tipo de negócio isso daqui é bem usual tá? isso vai depender de você usar ou não usar isso daqui vai depender basicamente da sua necessidade de caixa você desconta duplicata pra capital de giro você tá precisando de grana agora pra tocar seu dia a dia pra pagar suas despesas tá claro? simples assim certo? tudo bem? então tem uma taxa de desconto antecipado sobre esse valor tá? você antecipa todo esse valor tá? o valor liberado é liberado com um desconto essa taxa no mercado vai variar aí entre 1.8 1.9 até 3% ao mês tá? essa taxa de desconto efetiva tá? e aqui um ponto importante ó aqui a gente tem que discutir pode ser com ou sem direito de regresso certo? o que é o direito de regresso? direito de regresso é o seguinte isso daqui não é fruto de uma fatura de um cheque de um cliente meu vamos supor que seja uma empresa buscando esse tipo de financiamento se o cara não pagar e aí? o banco se lascou ou eu me lasquei? se tá com direito de regresso se o cliente não pagou essa fatura aqui a duplicata na oferta promissória ou cheque não tava sem fundo quem tem que pagar é a empresa certo? se tá sem direito de regresso o banco que te antecipou assume todo o risco beleza? certo? esse termo é importante sacado é o devedor tudo bem até aí? tudo bem professor professor tem uma dúvida isso não ocorre na questão do cartão de crédito né? ocorre ocorre também? como você acha que ocorre? boa pergunta não porque assim o cartão de crédito a administradora já vai repassar o valor na conta da empresa por exemplo no dia que é feita a compra vamos supor que eu tenha um restaurante é vamos supor assim eu tenho a receber mil reais da minha empresa no cartão de crédito que vai cair só daqui um mês certo? eu antecipo esse recebíveis pode ser negociado com o banco talvez né? vai ser descontado você vai receber o valor descontado mas aí eu acredito que a negociação é direto com a administradora do cartão nem com o banco sim 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 ela se aperta o botãozinho lá na maquininha e vai pingar o valor descontado já na sua conta sem burocra sem nada tá certo tá bom professor valeu certo? aí não é com o banco é direto com a administradora é meio que automático certo? aí você recebe descontado obviamente o valor na hora trabalha com cartãozinho de crédito aquelas maquininhas é na verdade é e-commerce né? ah então mesma coisa você põe lá antecipar vai vir um valor descontado vai estar mais ou menos dois pulso por mês quanto que estão cobrando lá? eu tenho que verificar a taxa lá mas tá por volta disso daí mesmo é deve estar é tá beleza professor mesma lógica só que direto no cartãozinho tá 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 certo ah lembrando que tem IOF nessa jossa toda a gente vai fazer um exemplo tá que tem que recolher IOF também o cara vai vai sofrer esse desconto também do IOF certo? Oi? pode repetir o direito de regresso? não perdi direito de regresso é o seguinte é vamos aqui no cartão não tem esse risco mas vamos supor que eu tenha um cheque certo? sou um comerciante lá do Brás venho do Bruzinha tem um monte de cheque que eu tenho de cliente meu beleza? eu vou no banco e ele vai me descontar esse cheque certo? e se o cheque tiver sem fundo? quem se lascou? pode ser o banco ou pode ser eu se tiver cheque sem fundo se eu tiver que repagar o banco isso daí é com o direito de regresso certo? eu comércio comerciante tenho que eu que vendi eu que antecipei tenho que tem que bancar os caloteiros certo? sem direito de regresso não se o cheque tiver sem fundo e quem vai perder é o próprio banco o banco assume todo o risco tá claro? entendi entendi professor tá oi só uma dúvida mas aí quem que define se vai ser com direito de regresso ou sem direito de regresso é o banco? as partes as partes envolvidas essa é uma boa pergunta vamos supor que seja uma casa Bahia certo? aí você chega lá você tem um você tem um crediário forte lá pra receber você vai você precisa de caixa isso aconteceu pega o balanço da casa Bahia vocês vão ver tá lá registrado com empréstimos de curto prazo esse tipo de operação você precisa receber tá faltando caixa pra você tocar o dia a dia você é gigante precisa de dinheiro você vai lá no banco aí meu chapa tem um monte de coisa aqui que eu vou receber quero que você antecipe e aí você vai negociar com o banco o banco vai falar com ou sem direito de regresso o que você acha que vai acontecer nessa negociação aí? eu acho que eu penso que vai depender de quanto que vai ter do desconto quanto que vai ser o desconto não? qual você acha que vai ser o maior desconto? ah com certeza é o maior desconto com direito sem direito sem direito é muito maior o risco muito maior o risco o desconto vai ser muito maior a via varejo vai querer fazer isso? não não ela precisa de grana ela vai falar não eu assumo o risco da galera aqui só quero grana quero grana 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 precisa de capital de giro geralmente o pessoal faz com direito de regresso se ele confia no pagamento aqui tá claro? senão o desconto é muito maior certo? entendi aí essa operação oi? aí é só um minutinho já vamos discutir a próxima parte mas só para não perder o pio da meada se essa operação é com direito de regresso ou seja a empresa fica com risco não o banco isso daqui fica registrado no balanço como uma operação de empréstimo é como se o banco estivesse emprestando dinheiro o risco é seu tá certo tá em praticamente curto prazo aí oi? alguém ia fazer alguma pergunta? não, Marvili é justamente essa questão se não me engano acho que tem empresas grandes que fazem a operação de limpa balanço e é justamente sem direito de regresso que elas podem criar as duplicatas é como se fosse uma sessão vai ser limpa mesmo você tira seus recebíveis beleza beleza obrigado senhor vamos ver um exemplo vamos ver um exemplo a vida real um título de 70 mil reais então tem um monte de recebível lá ou um recebível só mas no valor de 70 mil reais vou lá no banco e eu vou receber esse troço em 46 dias tá? então quero descontar você virando agora a taxa que o banco me cobra ah, esse é um ponto importante que eu esqueci de comentar essa operação classicamente ela é feita construída com base em desconto comercial deixa eu pegar a canetinha aqui aqui ó desconto comercial isso daqui é juros simples tá? é um desconto simples que é feito tá? então ó o banco vai cobrar de você pra fazer esse desconto nesse exemplo 2,7% ao mês só que tem IOF ó tem IOF ao dia de 0,0082 tá? não sei se é essa taxa que tá vigente hoje tá? e também é cobrado um IOF adicional quando você abre a operação de 0,38 sobre o valor do título tá? pode ser pode ser que o banco te cobre ainda isso daqui opa isso daqui ó uma taxa de abertura de crédito de 1,5% sobre o valor nominal valor de faça do título certo? pra liberar o recurso o ponto é o seguinte se é o comerciante se é o varejista se é a empresa que seja quanto você vai receber na mão? certo? líquido do desconto e líquido do IOF vamos calcular tá? então primeira coisa qual que é o valor descontado hein? eu vou descontar 70 mil por 2,7% ao mês certo? num período de 46 dias por um mês e meio capitalização simples juros simples aqui ó então vou descontar 70 mil 2,7% por um mês e meio quanto que vai dar o valor descontado? o valor descontado vai me dar 67102 então se eu não tivesse IOF se eu não tivesse taxa de abertura de crédito eu receberia líquido tá? proporcional tá? uma taxa linear 67.102 reais tá? mas não é o caso tem IOF na parada tá? como que é o IOF? eu tenho IOF por dia então vou pagar o IOF sobre o saldo que eu recebi aqui então o IOF por dia é 0,0082% vezes 46 dias que é o tamanho da operação vezes o valor descontado aqui que eu recebi vai correndo todo dia IOF então o total de IOF que eu tenho nessa minha operação 253 reais e 10 centavos eu tenho um IOF adicional para abrir a operação 38% 0,38% sobre o valor que eu receber descontado portanto meu IOF adicional 254,98 eu também tenho o banco tá me cobrando nesse caso uma taxa de abertura de crédito uma TAC de 1,5% sobre o valor nominal portanto eu tenho que pagar para o banco uma taxa de abertura de crédito para ele analisar o crédito de 1.050 reais portanto o que eu vou receber líquido? eu vou receber líquido o valor descontado menos o IOF diário menos o IOF adicional menos a TAC se eu fizer essa conta eu chego que eu vou receber líquido 65.543,92 está claro? o ponto essa é uma questão importante quanto que eu vou botar no bolso líquido certo? a outra questão importante como que eu calculo a taxa efetiva de juros dessa operação certo? como que a gente calcula isso? ou você calcula na mão como que a gente calcula a rentabilidade na mão? rentabilidade na mão é valor futuro sobre valor presente certo? aqui eu vou ter uma taxa de retorno um fator de retorno da operação inteira só que eu quero por exemplo uma taxa mensal certo? isso aqui eu tenho que transformar por mês então eu vou elevar fazer uma média geométrica do meu período está em fator não está? tira um para tirar o fator professor não quero fazer conta cruz credo pô, fácil, né? ou você vai no Excel e pede a TIR desse fluxo de caixa certo? ou ainda você põe na HP você tem aqui valor futuro você tem aqui valor presente você tem aqui o N eu não quero uma taxa mensal então o N tem que estar em mês como que eu mensalizo isso? 46 dividido por 30 vai dar mais ou menos um mês e meio vai ser seu N beleza? põe na HP lá se você pôr na HP tudo bonitinho papapá tal 4,38 professor não sei mexer na HP finanças 101 ensina vê lá fazendo meu merchan certo? aprende não é uma aula de matemática financeira certo? beleza? então a taxa efetiva dessa operação 4,38% ao mês é como se eu estivesse aplicando 65.543,92 e resgatando depois de 46 dias 70 mil reais tá? tá implícito aqui uma taxa de 4,38% ao mês beleza? tá claro aí? ou não tá claro? tá claro tá? então duplicar é bem importante isso todo mundo faz tá? ou todo mundo tem disponível tá? tem que saber fazer contínuo saber negociar sempre sejam amigos de gerente de banco tá? convidem ele pra almoçar enfim a factory 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 vem da palavra faturização fatura mesmo certo? a gente tem que lembrar algumas coisas de factory a primeira coisa que a gente tem que lembrar de factory é que factory não é instituição financeira certo? se a factory não é uma instituição financeira ela não pode emprestar eita professor achei que achei que factory emprestava não o que factory faz é uma compra de direitos creditórios ela vai comprar recebíveis tá? recebíveis resultando das vendas a prazo que uma empresa realiza ela compra de forma definitiva ela assume todo o risco tá? é o que a gente chama de uma seção pró-soluto em termo jurídico do negócio certo? isso que é baixo de você comprar um recebível e ficar com risco alto é alto por isso que as taxas cobradas pelas factories para fazer esse tipo de operação é altíssimo tá claro? mas não é só isso a factory na verdade ela trabalha também com gestão financeira de curto prazo certo? as factories elas podem prestar serviços as pequenas e médias empresas de gestão de caixa estoques recebíveis contas a pagar contas a receber ela pode negociar com fornecedores a compra de matéria-prima certo? tudo bem? então além de fazer isso ela também presta serviços nesse sentido tá? então lembre-se sempre disso uma factory não é uma instituição financeira por isso ela não pode captar recursos de depósito a sua vista qual que é o funding dela? ela mesma tem que gerar resultado com o negócio e o próprio negócio se financiar beleza? ok? coisa importante da factory aí contas garantidas contas garantidas super criativo nome é uma conta é um limite que as empresas jurídicas tem tá? a gente tá falando aqui de pessoa jurídica que as pessoas jurídicas tem como um valor limite de crédito tá? tá atrelada a conta corrente delas é uma utilização de forma rotativa pra capital de giro tá? então por ser capital de giro isso daqui é pra suprir necessidade de caixa das empresas certo? tá? é uma conta lá uma conta corrente que você tem um limite lá pra gastar tá? é um crédito rotativo livre você pode usar pro que você quiser tá? obviamente tem um limite tá? um limite pré-estabelecido aí beleza? tá? então quando você deposita valor nessa conta garantida você amortiza aí o saldo devedor tudo bem? você pode ou não usar essa conta garantida tudo bem? beleza? então os encargos financeiros incidem sobre o saldo dessa conta beleza? tem um prazo aí de até normalmente tem um prazo curto aí de seis meses certo? agora qual que é a diferença da conta garantida pro cheque especial? super criativo nome né? se é uma conta garantida aqui a gente tem garantias por isso que a conta garantida é diferente do cheque especial o que que eu posso oferecer como garantia? recebíveis direitos creditórios novos permissórios duplicados né? avalista etc e tal beleza? tudo bem? lembrando que isso aqui também tem IOF tá? as taxas cobradas podem ser pré ou pós fixada aí nesse tipo de compra tá? a mesma coisa só que sem a necessidade de fortes garantias crédito rotativo e cheque especial tá? esse troço aqui tanto pra pessoa física como pessoa jurídica é de uso emergencial temporário porque as taxas são altíssimas o uso de cheque especial e rotativo é fruto de um descasamento é fruto de alguma falta de planejamento é fruto de algum imprevisto se você caiu no rotativo ou no cheque especial lembra que a gente viu aula passada que as taxas são altas você tem que buscar uma nova linha de financiamento pra você urgente tá? a nova regrinha a nova regulamentação aqui no Brasil diz isso pra pessoa física eu acho não sei se pra pessoa jurídica também é crítica que sim mas se você cai no rotativo você não pode ficar mais de 30 dias no rotativo certo? depois de 30 dias é obrigado a instituição financeira tem que te oferecer outra ponte alternativa de recurso tudo bem? então é bem similar a conta garantida você tem um limite de cheque especial lá tudo bem só que não necessariamente você tem garantias tão fortes tá? às vezes nem tem garantia se tiver duplicatas enfim tá? Oi? essa questão aí do crédito rotativo até no máximo 30 dias né? sempre foi assim ou foi de uns tempos pra cá mudou isso? de uns tempos pra cá e é tanto pra PF PJ? ai pra PF certeza pra PJ eu acho que sim mas eu não tô certo disso tá eu preciso dar um double check eu acho que sim tá? o que 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 acontecia né? o cara que entra no rotativo moiou cara se você não sai do rotativo logo você não paga mais sua dívida certo? então é ruim pra você é ruim pro banco é ruim pra todo mundo então baixou essa regulamentação aqui então você tem 30 dias pra ficar no rotativo depois tem que buscar outras coisas aí tá? a própria taxa do cheque especial caiu bastante mas ainda é exorbitante né? tá na faixa de uns 8% por mês que legal ainda é alta ainda é alta só que tem coisa pior por incrível que pareça né? hoje eu recebi uma carta de uma instituição financeira não vou dizer o nome só que a taxa de juros dessa instituição financeira chegou pra mim essa carta em casa então tô lascado né? se eu receber uma carta dessa estavam cobrando 12% ao mês de juros certo? se você for olhar no site do Bacen tem algumas financeiras pra crédito não consignado sem garantia baita risco né? crédito pra negativado estão cobrando mais ou menos 20% ao mês certo? informação é tudo na vida pessoal tem que buscar informação de fazer qualquer coisa certo? Hot money o que que é isso? nome super criativo dinheiro quente ferve tá? dinheiro quente pegando fogo empréstimo de curto e curtíssimo prazo não pode ficar muito tempo com ele não tá? em geral pra um mês tá? é uma emergência que você tem tá? aí você pode entrar numa linha de hot money aí tá claro? normalmente de 1 a 29 dias tá? alguma necessidade específica mais imediata que você tem geralmente vão te cobrar aqui spread é CDI mais um spread tá? pode ter garantias geralmente tem alguma nota promissória duplicata aval dos sócios lembra que aval sempre quando vocês olham a palavra aval isso daqui quando você tem um avalista a responsabilidade é solidária o que que é uma responsabilidade solidária? se o banco quiser cobrar o sócio antes de cobrar a empresa ele pode não tem uma hierarquia tá claro? pra fiador tem pra fiador você tem que primeiro cobrar a empresa exaurir os meios de cobrar a empresa depois você vai no sócio aval não tá? professor oi tem alguma diferença entre devedor solidário e avalista? tem tem diferença mas eu preciso ver detalhadamente o que que é a diferença principal do devedor solidário e do avalista tá? tem tem alguma diferença jurídica sim tá? eu acho que o aval tem algo tipo tem uma pequena hierarquia ainda sobre as coisas devedor solidário acho que tá todo mundo no mesmo barco tá? eu acho que essa é mais ou menos de forma bem grosseira a diferença dos dois fechou beleza não check sim é eu dou um check aí mas acho que é mais ou menos essa o lance juridicamente devedor solidário cara tá junto literalmente no mesmo barco avalista ainda não ele pode juridicamente cobrar o cara eu vou dar uma só um double check mas acho que é isso aí certo? como que funciona o fluxo de um hot money? os juros e principal juros pagos e principal ah tanto faz aqui ou você pode pagar juros antecipados ou ambos no final da operação é mais comum que você pague tanto juros e principal no final da operação e lembrando que esse troço também tem IOF tá? não escrevi aqui mas tem IOF um exemplo de hot money ah pra concurso e certificação lembrar que hot money curto e curtíssimo prazo hein tá? então hot money um exemplo uma operação hot money eu contratei essa operação por 3 dias úteis certo? então tem algum recebível aí que eu só vou só tô descasado de caixa por 3 dias então faço um hot money por 3 dias o que eu preciso de grana? o valor da operação 2.500 2 barão e 500 mil certo? aqui que a gente tinha discutido lembra? as taxas overs aqui nesse exercício perdão a instituição financeira ela deu uma taxa over mensal pro primeiro dia de 1.9% ao mês pro segundo dia 2.2% over mês no terceiro dia 2.16% over mês tá? certo? o banco ele vai cobrar um spread sobre a taxa over que ele cotou de 0.9% ao dia e o IOF diário 0,0041 ao dia não sei se esse IOF é a licota vigente de IOF hoje tá? mas é mais ou menos isso tá? o IOF esse IOF eu tenho que pagar todo dia certo? é diário juros e principal nessa operação eu vou pagar na liquidação no final do terceiro dia o ponto é o seguinte quais os valores envolvidos e qual que é o custo efetivo dessa operação pra minha empresa? tá claro? lembra que a gente falou quando a gente falou dei por convenção a taxa ao dia over se eu tô partindo de uma taxa mês se eu tô partindo de uma taxa mês a taxa ao dia é capitalização simples linear tá? então eu pego a taxa mensal e vou dividir por 30 pra saber a taxa ao dia beleza? então vamos por partes aí no primeiro dia no primeiro dia tá? eu tenho aqui o montante que eu vou ter que pagar lá na frente beleza? o montante que eu preciso na real eu quero agora 1,500 na mão certo? ah, malandrinho você não vai receber 2,500 impossível por que banco é impossível? ah, meu filho porque tem o IOF aqui, ó então você vai ter que pagar um IOF diário de 102,50 reais no primeiro dia tá claro? ok ok então vamos com isso então o valor meu saldo aqui 2,500 menos 102,50 tá claro? vai sobrar 2,499 987,50 o valor a ser liberado menos IOF beleza? tá claro? e os juros no primeiro dia? os juros no primeiro dia eu vou pegar a minha taxa mês 1,90 pro primeiro dia cotado no primeiro dia vou dividir por 30 dias capitalização linear certo? vai dar minha taxa ao dia a taxa no dia e vou somar o spread então quanto que eu vou pagar de juros? a taxa ao dia mais o spread vezes 2,5 2,5 quanto que eu vou pagar de juros? ou quanto que foi acumulado de juros referente ao primeiro dia? 3,833 e 30 certo? portanto o meu saldo devedor vai ser igual a esse valor mais esse valor ok? o valor menos IOF aqui na primeira perna mais os juros auferidos no primeiro dia da operação tudo bem até aqui? então no primeiro dia eu estou com esse saldo devedor eu estou com saldo devedor de 2,503 7,3080 beleza? vamos para o segundo dia segundo dia eu começo com o saldo devedor do dia anterior eu tenho que pagar o maldito IOF então vou pagar 0,0041% sobre meu saldo devedor tá? então tem que pagar esse IOF de 102,70 desconto IOF desse valor aqui tudo bem? então meu saldo devedor inicial menos IOF que eu paguei eu fico com o saldo devedor inicial menos IOF esse tantão aqui beleza? qual que é o juros do segundo dia? é meu saldo devedor inicial ó quanto que eu comecei devendo certo? a taxa de juros do segundo dia 2,20 dividido por 30 para saber a taxa ao dia mais o spread ou seja meus juros no segundo dia 4,089,40 certo? se eu somar o valor descontado do IOF mais o juros no segundo dia eu chego no saldo devedor final do segundo dia vamos pro último dia do hot money último dia do hot money saldo devedor do dia anterior que eu começo pago o IOF sobre esse saldo devedor desconto esse valor aqui certo? valor descontado do IOF e aplico os juros sobre meu saldo devedor inicial então meus juros no terceiro dia 4,062,50 portanto no final das contas depois do terceiro dia pra quitar e encerrar a operação eu tenho que pagar pro banco esse montante aqui certo? 2,511,677,20 tudo bem? eu consigo desenhar um fluxo de caixa eu consigo portanto desenhar um fluxo de caixa eu tenho o valor inicial liberado pra mim não liberou 2,500 porque eu tive que pagar o IOF nesse trem aqui eu tenho o IOF diário que eu tenho que pagar no segundo dia setinha pra baixo saída de caixa tem o IOF diário que eu tenho que pagar no segundo dia setinha setinha pra baixo indicando saída de caixa e eu tenho que quitar o principal e os juros no final do terceiro dia certo? esse é meu fluxo de caixa pergunta pra vocês qual que é a taxa hein? como que eu calculo a taxa implícita dessa operação de financiamento aqui? e aí? não é mais facinho né? não tenho mais isso daqui e agora? como que eu calculo essa taxa aí? como faz? alguma sugestão? fluxo de caixa inicial fluxo de caixa final não dá eu tenho fluxo de caixa no meio do caminho tem que trazer a valor presente e depois ver a diferença? não não dá pra usar valor presente e valor futuro você pode fazer o seguinte não dá pra fazer com que taxa você vai trazer as coisas a valor presente como que vocês resolvem essa questão? matemática financeira básica você tem esse fluxo de caixa aqui você tem um fluxo de caixa como esse deixa eu pegar a borrachinha você tem um fluxo de caixa como esse como você calcula a taxa de juros desse fluxo de caixa ou se você tem um fluxo de caixa como esse qual que é a taxa de juros implícita desses fluxos de caixa como calcula? e aí? não dá pra usar PV e FV porque a gente não tem o one shot não é um one shot o negócio não é isso não é que você tem um valor presente um valor futuro você tem fluxo de caixas fluxo de caixas não constantes no meio do caminho e aí? como calcula? o que vocês aprenderam lá em matemática financeira? como que eu calculo a taxa desse fluxo? e aí? como calcular? alguma sugestão? como vocês calculavam em matemática financeira? que era a taxa implícita nesse fluxo de caixa como que vocês aprenderam a calcular isso lá? seria a taxa que zeraria esse fluxo? professor como que chama a taxa que zeraria o fluxo? a taxa interna de retorno? é, a TIR vamos calcular a TIR qual que é a taxa interna de retorno do fluxo? TIR certo? TIR você tem um fluxo de caixa que não é bonito? bom você fazer a TIR disso também dá certo é o mesmo conceito tá? você quer saber a taxa de retorno dessa aplicação aqui é a TIR certo? TIR você pode ou fazer no Excel facinho ou fazer no Excel facinho ou fazer no Excel certo? vai lá no Excel coloca esses fluxos de caixa só cuidado com o sinal tá? esse cara você botar positivo esses caras são negativos ou se você botar esse cara negativo os demais são positivos e pega esses fluxos e põe a fórmula TIR se você tiver o Excel em português ou IRR internal rate of return TIR em inglês se você tiver o Excel em inglês ah professor não tem não quero mexer no Excel quero aprender a fazer isso no HP tudo bem tá aqui ó professor você não vai ensinar a fazer no HP? não aqui tem uns comandos se você quiser saber como mexer no HP pra calcular TIR finanças 101 ou qualquer outra ponte tá? não é uma aula de matemática financeira se eu botar esses fluxos no HP ou no Excel e chamar TIR desses fluxos eu vou chegar numa taxa de 0.16% ao dia útil tá? é a taxa implícita de retorno desses fluxos então minha operação tá custando 15 né 15,96% 0.1596 ao dia útil certo? plano continuidade empréstimo de financiamento de capital de giro não tem muito segredo você tem alguma você sabe que você vai ter algum descasamento de caixa em algum momento no futuro seja por conta da sua operação dos seus prazos seja por conta de sazonalidade seja pra pagar salário décimo terceiro pra pagar tributo pra pagar alguma multa algum imprevisto você pode fazer um financiamento de capital de giro aí financiamento de curto prazo tem um contrato aí você vai fazer um contrato com o banco que vai estabelecer as condições desse empréstimo dessa operação tem prazo determinado certo? beleza? você pode ter garantias nessa operação recebíveis duplicadas avais alienação de financiamento de imóveis enfim tudo bem? sem grandes mistérios aqui tá? professor eu fiquei tentando lembrar como calcular que você tava perguntando eu esqueci de perguntar qual o prazo máximo do tópico anterior do Hot Money é 29 dias é isso? geralmente ele não passa de um mês é curtíssimo prazo ah tá certo? ok obrigado geralmente beleza? então capital de giro é algo mais planejado mas também pra atender o curto prazo seu tá? você vai no banco e fala cara preciso financiar minha operação aí meu capital de giro certo? dando sequência isso também que a gente vai ver agora é bastante utilizado no mercado vendor finance vendor tá? vendor como o próprio nome já diz você tá financiando uma operação de venda certo? então geralmente você tem um vendedor que tem um acesso diferenciado com o banco tá? vendedor barra fornecedor aí de alguma coisa tá claro? tudo bem? você tá financiando uma venda então nessa venda o que que acontece? um banco tá? vai pagar à vista pela venda e vai deixar o comprador pagar a prazo tudo bem? certo? então como que funciona o fluxo de um vendedor? então você tem um fornecedor uma empresa que tá vendendo alguma coisa tá? geralmente esse vendedor esse fornecedor é uma grande empresa certo? então ele faz uma venda aqui vai faturar a vista aqui pra esse cliente beleza? vai faturar a vista pra esse cliente aqui aí ele vai fazer o seguinte ele vai pegar a fatura a vista entrega né? ele vai fazer a venda vai entregar então vai faturar e vai entregar esse cara o vendedor ele vai pegar então vamos usar nomes então vamos supor que a gente tem uma grande empresa fornecedora se isso fosse possível tá? é um exemplo esdrúxulo mas vamos supor que fosse possível isso tá? eu comprar eu mercadinho do Zé pequenininho uma quitandinha comprar refri direto da Ambev se isso fosse possível tá? então vamos supor a Ambev vendeu pra mim cara tô ferrado não tenho dinheiro pra te pagar pra te pagar a vista tá? me faz uma condição boa fala cara eu não quero saber mas eu vou fazer o seguinte pra te ajudar vamos faturar aqui a venda a vista e eu vou no banco porque eu sou grande sou forte eu vou fazer o seguinte com o banco tá? o banco vai me dar o dinheiro nessa operação obviamente com desconto tá? o banco vai liberar essa operação como se fosse um desconto certo? fruto dessa venda aqui tá claro? e você Zezinho que comprou as coisas de mim não quer me pagar a vista tudo bem o banco vai te cobrar o banco vai te enviar o boleto você vai pagar pro banco fechou? fechou todo mundo fica feliz tá? e um ponto importante do vendor essa empresa grande fornecedora aqui é a avalista da operação tá claro? então se o Zezinho da esquina aqui se eu não pagar a Ambev fechou a Ambev assume e fica tudo de boa obviamente ela nunca mais vai vender pra mim ou vai me acionar de alguma outra maneira enfim tá? mas por que é importante essa operação ela é bastante efetuada na verdade? porque as taxas de juros são mais competitivas o risco é menor esse cara ganha pôlego vai pagar prazo esse cara vai acabar recebendo a vista tá claro? professor sim no caso o vendedor ele recebe o valor integral que fica com o custo da operação do comprador isso então tipo se você fez o tem o contrato lá de mil reais o vendedor vai receber os mil reais inteiros e o comprador vai pagar ali com spread uns por 1.200 é assim que funciona né? não esse cara vai receber descontado ele já recebe descontado é você vai fazer uma venda aqui vai fazer um faturamento certo? em posse desses documentos esse cara vai no banco certo? faz o seguinte ó seu banco fiz essa venda sou avalista desse crédito cobre ele aqui pode cobrar juros tal mas me paga o dinheiro antecipado aí com algum desconto que você acha legal entendi nossa então o banco ele paga descontado e recebe com juros ainda pouquíssimo juros que é uma operação comercial o ganho do banco tá aqui ó nesse pequeno desconto beleza valeu certo? é uma forma de você receber quase a vista e esse cara pagar prazo tá? e juros é baixíssimo porque a empresa vendedora vai dar o aval da operação aí certo? professor a diferença eu fiquei até confuso agora com relação ao desconto de título por exemplo a diferença seria mais pela questão do aval ou desconto de título não tem isso tem a venda certo? o que é um desconto de título? tem a venda a prazo aqui a venda foi à vista no desconto você tem uma venda a prazo aí você vai no banco e desconta aqui não aqui você fatura à vista e casadinho já com o banco você fala o seguinte banco tipo você me dá essa grana com algum desconto e vai cobrando as parcelas aí do comprador eu dou aval que esse cara me paga eu não tinha me atentado a questão ali do avista não perdi nessa parte a operação é fechada à vista tá? maravilha certo? beleza? tranquilo? e o compror o compror super criativo nome está financiando a compra é o oposto né? quem é grande aqui vai ser o comprador certo? ele vai financiar a compra dele tá? então é similar ao venda similar ao venda porém na visão do comprador certo? quem é grande aqui é o comprador tá? então a transação é fechada à vista tá? o comprador vai comprar à vista e vai fazer o financiamento direto no banco aqui tá? beleza? então vamos entender mais ou menos como é que funciona esse fluxo tá? ah tá isso aqui esqueci de falar isso aqui assim como o venda isso aqui é bem usado no Brasil tá? bem usado no Brasil já vou explicar como tá? então tem o comprador eu fiz um pedido aqui por um determinado fornecedor esse cara é o seu grandão fornecedor mais ou menos certo? tá? fechamos aí à vista essa fatura tá? vai entregar o bem ou o serviço eu comprador eu vou na minha instituição financeira certo? com esses documentos todos tá? e o banco ele vai liberar esse recurso one shot pro fornecedor ele vai pagar o fornecedor certo? ele vai pagar esse fornecedor aqui beleza? só que essa transição foi fechada à vista o vendedor recebeu tranquilo só que vai gerar uma obrigação desse cliente aqui desse comprador com o banco então o banco vai ficar mandando os boletos ele vai pagando então transformei uma operação de compra à vista numa operação de compra a prazo vamos supor por exemplo que seja umas casas Bahia via varejo certo? esteja comprando de um fornecedor pequeno certo? quero ajudar ele vai receber a vista então fornecedor você vai receber a vista cara show certo? ah mas eu quero polga financeira no meu caixa tudo bem eu vou com o banco banco paga ele eu vou te pagando aqui eu sou grandão eu tenho crédito com você e assim a gente vai levando eu acho há de se confirmar que a via varejo ela reconhece isso no balanço dela como uma conta lá no passivo de fornecedores convênio certo? fornecedores convênio aí tá? há de se confirmar mas tem uma linha lá tem a linha fornecedores clássica e tem a linha fornecedores convênio mais ou menos essa operação aqui pelo que eu tinha pelo que eu lembre tá? beleza? certo? aí ela vai pagando pro banco e o banco paga a vista aí pro fornecedor certo? obviamente tem juros aqui né? beleza? ah ponto importante hein? não tem aval nem tem como ter né? nem tem nem tem como ter aval nesse caso professor isso aí seria tipo uma operação âncora ou não necessariamente? o que que seria uma operação âncora? a gente trabalha normalmente como operação de antecipação de fornecedor tipo tem uma empresa ela compra a prazo lá do fornecedor dela ela é uma empresa boa uma empresa de porte uma empresa grande ela vai lá e negocia pro fornecedor antecipar o que ela tem que pagar aí depois ela paga pra empresa é similar mas não é igual note que aqui a fatura é a vista é tem esse detalhezinho né? quem vai pagar o fornecedor é o banco a vista o banco vai lá e vai liberar o recurso diretamente pro fornecedor certo? eu transformo uma uma compra a vista numa compra a prazo porque que o banco vai fazer comigo? ele liberou aqui o recurso do fornecedor e ele vai me cobrar juros pra parcelar esse valor aqui em ambos então em ambos os casos sempre vai ter a questão do fatura a vista beleza? é exato eu tô tentando via um banco uma instituição financeira transformar uma operação comercial a vista numa operação a prazo certo? então por exemplo no vendor o ponto tá aqui o ponto é o vendedor vendendo faturaram a vista certo? faturaram a vista o banco vai lá e vai pagar vai pagar vai receber do comprador a prazo certo? com aval mas a venda foi a vista aqui a mesma coisa no sentido do sentido do comprador perfeito certo? beleza comercial papers nota promissória nota promissória já demos uma leve introdução nisso que é uma nota promissória mas nota promissória é um título de crédito um título de dívida e quem emite nota promissória é quem tá devendo só quem tá devendo emite nota promissória é uma promessa de pagamento tá claro? quem deve que emite certo? importante pra gente aqui entender isso notas promissórias quando a gente tá falando de títulos e valores imobiliários são documentos emitidos por SAs não financeiras certo? tudo bem? note que uma SA não financeira pra conseguir dinheiro do público o que ela pode fazer? ela pode emitir uma debênture tá? e quando eu emito uma debênture eu tô buscando dinheiro do público no longo prazo certo? ou se eu quero dinheiro de curto prazo eu não vou emitir uma debênture não pode debênture tem prazo mínimo eu vou emitir um commercial paper eu vou emitir uma nota promissória pra me financiar no curto prazo então não esqueçam disso nota promissória títulos e valores imobiliários são emitidas por SAs não financeiras certo? como que isso é negociado no mercado? com deságio certo? aqui eu tenho o valor da nota promissória esse valor vai sofrer um desconto tem o valor nominal o valor de base o preço velho e aqui o valor da nota promissória tá claro? tem garantia? a garantia é só idiota garantia é o desempenho da própria empresa emissora certo? você pode manter esse papel você pode repassar pra clientes tá? não tem garantia a real e não tem cobertura do FGC não tem tá claro? qual que é a vantagem de você emitir uma nota promissória? pra financiar curto prazo agilidade você elimina a necessidade de um banco intermediando aqui você emite uma nota promissória registra tem que registrar na CVM é um título valor imobiliário tá? e portanto você vai gastar um pouco pra fazer essa publicação tá? e aí se tiver alguém já encaixado pra comprar sua nota promissória fechou tá feito tá? nota promissória ponte de financiamento de curto prazo pra SAs não financeiros pra curto prazo mesmo tá? prazo mínimo 30 dias pra SAs de capital aberto prazo máximo de capital aberto prazo máximo um ano 360 dias capital fechado é mais fechado 180 dias de prazo certo? professor oi pelo que entendi então é um meio de captação certo? perdão? cortou é um meio de? de captação isso exato a remuneração dessa nota promissória negociada entre as partes igual uma debênture ou como é uma promessa de pagamento é a própria empresa que vai dizer você compra uma nota promissória minha Joãozinho que você paga tanto por ela hoje vai receber tanto no futuro tem uma taxa de juros implícita aqui pode ser pré ou pós geralmente você já compra com deságio esse título geralmente é pré entendi tá? porque geralmente ele é negociado no mercado com deságio desconto sobre seu valor nominal tá? beleza valeu certo? certo tá? então vamos fazer um ah tem mais 5 minutos dá pra fazer esse exemplo tá? dá pra fazer esse exemplo então vamos por intervalo fazer o exemplo vira real nota promissória como é que funciona tá? então admito assim que minha empresa S.A. tenha decidido captar 9 milhões por meio de emissão e colocação de commercial papers tá? então precisa de 9 milhões de reais bastante grana e ela vai pagar essa nota promissória em 90 dias certo? então esse é o valor nominal daqui a 90 dias a empresa vai te pagar uma promessa de pagamento 9 milhões de reais a empresa oferece aos investidores uma taxa de desconto de 2.4% no trimestre então aqui já é por estar no trimestre já uma taxa pra operação inteira ela vai descontar 9 milhões por 2,4% 90 dias no trimestre e além disso ela pra emitir uma nota promissória ela vai ter que gastar tem gasto com emissão e registro aqui ó lançamento e registro da nota promissória etc e o valor a despesa aí que ela tem com a emissão é 0,5% do valor de passe do título tá? a pergunta quando que ela vai captar de dinheiro quanto desculpa quanto que vai ser o preço dessa nota promissória tá? e qual a taxa de juros envolvida implícita na operação tá? então primeira primeira coisa qual que é o valor descontado tá? então peguei os 9 milhões descontei por 2,4% aqui que é o deságio desse dessa nota promissória portanto o desconto é de 216 mil 2,4% de 9 milhões tá claro? então o valor descontado 9 milhões menos 116 mil dá 8,784 milhões esse é o valor descontado tá? líquido a empresa emissora a companhia emissora da nota promissória vai receber isso? não por quê? porque provavelmente ela teve gastos com emissão desse título então ela gastou 0,5% sobre os 9 milhões valor de passe do título para emitir isso então ela teve um gasto de 45 mil ter descontado esse cara então líquido a empresa botou no bolso quando ela vendeu essa nota promissória 8,739 mil reais aí tá? e aí virá uma matemática financeira bem facinho da gente resolver qual que é a taxa de juros efetiva dessa operação? é como se eu estivesse investindo captando esse valor hoje para pagar 9 milhões daqui 90 dias tá? 90 dividido aqui o ideal pessoal sempre é fazer por dia útil tá? como eu não tenho contador de dia útil vai por dia corrido mesmo então isso aqui vai dar o meu N em anos 9 milhões é meu valor futuro 8,739 é meu valor presente tá? qual que é a taxa de juros em príncipe dessa operação? põe na HP lá ou faz a conta na RAS vai dar uma taxa de juros equivalente efetiva taxa de juros efetiva de 12,49% ao ano esse é o custo de captação efetivo dessa nota promissória parte dele formado pelo gasto com captação tem que analisar esse cargo e parte dele formado por esse desconto aqui beleza? então nota promissória é funding das empresas S.A. não financeiras tá? beleza? até aí? alguma dúvida? podemos fazer intervalo voltamos em 15 minutos 9,15 voltamos? então então combinado 9,15 estamos de volta até mais voltando então a gente tinha antes do intervalo falado sobre as notas promissórias vamos evoluir vamos prosseguir agora falando de algo bem popular também no Brasil crédito direto ao consumidor tá certo? bem fácil de entender isso tá? é linha de financiamento focada para compra de bens e serviços por consumidores finais e usuários finais tá claro? seja pessoa física ou jurídica tá? muito comum aqui para equipamentos mercadorias eletroeletrônicos tá claro? isso aqui pode ser efetuado por um banco mas bem comum que seja feito por financeiras também tá? se for o caso a garantia desse empréstimo é alienação fiduciária do bem objeto de financiamento então se não pagar a financeira pode ir lá e tomar o bem mas para bens de menor valor de menor valor isso não se enquadra você vai ficar com o nome sujo mas não vai perder o seu celular sei lá tá? cartões de crédito também podem conceder crédito direto ao consumidor tá? a CDC é bem importante aí a taxa pode ser pré ou pós fixada e em geral a gente trabalha com prestações mensais iguais e suscetivas série uniforme de pagamento as famosas PMTs certo? tá? pagamentos iguais mensais aí tá? igual o comercial quer pagar quando? quer pagar quando? tá? se for comprar um bem nesse esquema o pessoal vai lá calcular para você uma PMT sobre sobre o valor obviamente colocando juros tá? pode ter garantia pode não ter tá? prazo máximo 60 meses 5 anos tá? tem IOF hein? tem IOF IOF no crédito aí de crédito tá? outro conceito importante para a gente CDCI as empresas fazem muito isso grandes varejistas que é o crédito direto ao consumidor com interveniência tudo bem? é um crédito bancário que os bancos e instituições financeiras concedem ou repassam para os seus clientes tá? visando o financiamento aí das mercadorias beleza? tá? e aí quem assume o risco da operação é a empresa comercial tudo bem? grandes varejistas trabalham com com esse crédito aí tudo bem? são intervenientes elas vão repassar um crediário para frente e ficam com o risco da operação certo? tudo bem? crédito direto ao consumidor então para financiar bens e serviços pode ser serviço também mais focado aqui no usuário final compra de mercadorias focado no consumidor e no usuário final certo? tudo bem? só para aquecer os motores então aqui eu peguei agora no intervalo peguei essa propaganda aqui de uma grande varejista de uma TV tá? aqui está o valor à vista aqui está em 10 vezes no cartão ou você paga esse valor à vista ah, não tenho dinheiro então você pode pagar em 10 vezes no cartão em 10 parcelas iguais de 284 e 81 certo? pergunta é como que a gente faz para calcular o percentual de juros mensais? nessa operação aqui qual que é a taxa de juros implícita? como que a gente faz a conta? e aí? nem sei se está barato ou está caro essa TV só peguei para a gente ver a continha e aí? qual que é o juros implícito nessa compra no cartão aí? para que seus motores? como que a gente faz a conta? e aí? o que que é esse valor à vista aqui? na matemática financeira é o valor presente? é o valor presente o preço hoje do ativo valor presente certo? o que mais que eu vou colocar na minha HP? ou no meu Excel? lembra que no Excel tem também fórmula para isso o valor futuro o valor futuro você não tem valor futuro você tem o valor à vista que é o valor presente o valor futuro eu não tenho o que mais você tem? tem o período tem o N 10 meses 0.99 a taxa? a taxa é essa daqui 0.99 como que calcula ela? ah tá eu fiz na HP aqui como você fez? eu coloquei o 2.699 como o valor presente o CHS né? o valor negativo fechou coloquei o 2.84.81 como sendo as PMTs e coloquei 10 PMTs no N aí eu coloquei o I e deu 0.9 fechou é isso aí mesmo certo? é isso aí mesmo então o valor na HP vai ficar assim 2.699 tá? CHS inverte o sinal PV certo? 10 N 284 81 é a sua PMT sua parcela mensal igual pede pra te trazer a taxa de juros a taxa de juros que vai te trazer na HP é 0.98 os trocados né? vai dar 0.99% aqui o N não tá ao mês se são 10 meses a taxa tá mensal beleza? essa continha que a gente vai fazer pro ou parecida pro crédito direto ao consumidor beleza? então vamos fazer um exemplo juntos aí tá? então suponha um financiamento ao consumidor de 12 mil reais então suponha eu casei ou vocês casaram aí você comprou uma geladeira você comprou um fogão uma máquina de lavar e secar e porque você tá louco pra tomar uns goró na quarentena você comprou uma adega tá? tudo saiu 12 mil reais você vai pagar esse troço todo em 6 meses certo? através de prestações mensais iguais sucessivas as nossas famosas PMTs tá? não tem carência então esse contrato que você fechou não vai ter carência e os juros que a instituição tá te cobrando pra te dar esse crédito 1.4% ao mês certo? tem IOF tem IOF tá aqui o IOF ó 0,0082% ao dia corrido tá? o que a gente vai ter que calcular? qual que vai ser o PMT as prestações com e sem IOF beleza? bom sem IOF molezinha né? molezinha 12 mil é meu PV 6 meses é meu N 1.4% ao mês é meu I pede o PMT show fácil mole mole alguém tem dúvida como é que faz essa conta? professor não quer usar HP vai no Excel no Excel tem super criativa a fórmula chama PMT a fórmula certo? ou faz no HP tanto faz certo? alguma dúvida? pessoal alguém não consegue chegar aqui? não consegue calcular parcelas mensais iguais? a partir dos valores fornecidos? ou não? podemos seguir? alô? estão dormindo aí? por enquanto está tranquilo professor tá? se não falarem nada eu vou seguir bom o ponto é o seguinte o ponto é que tem IOF na jogada certo? tudo bem? a minha meta o que eu vou tentar fazer com vocês a gente vai fazer juntos o que a gente vai tentar fazer agora é calcular o IOF tá? e embutir o IOF nessa parcela certo? tudo bem? e esse IOF ele é calculado a partir das amortizações tudo bem? o IOF vai incidir sobre as amortizações do empréstimo tá claro? então para saber as amortizações a gente vai ter que construir uma tabela price aqui para a gente tá? tudo que a gente está falando reforço matemática financeira básico do básico certo? só estou usando o básico do básico na vida real tá? então então vamos lá vamos construir essa tabela price no Excel juntos deixa eu compartilhar a tela aqui todo mundo vê o Excel ou carregando ainda? estamos vendo tá pra ver achou então vamos lá colocar aqui os meses tá? seis meses de operação seis meses de operação de financiamento tá? aqui eu vou colocar meu saldo devedor inicial certo? aqui está molezinha saber quanto que é meu saldo devedor inicial começa com um saldo devedor inicial de doze mil só formatar pra ficar bonitinho certo? e aqui super fácil super fácil também calcular o valor para as PMTs as parcelas tá claro? fórmula no Excel ó PMT abre parênteses ele vai pedir a taxa de juros o nosso exemplo é 1,4% ele vai pedir o número de período seis meses ele vai pedir o PV PV doze mil opa põe sinal negativo ele sempre inverte sinal com relação ao PV tá? fechou temos as nossas parcelas aqui ó alguma dúvida em relação a isso? não eu acho acabamos de calcular o PMT tá? agora a gente tem que saber que dessa parcela parte dessa parcela são juros parte dessa parcela é amortização da dívida certo? tudo bem? juros é fácil calcular juros é minha alíquota de juros minha taxa de juros 1,4% sobre o saldo devedor inicial 1,4 vezes 12.168 reais de juros eu tô pagando dentro dessa parcela o restante da parcela é amortização então se eu pegar o PMT menos os juros eu chego na amortização tudo bem? posso arrastar a fórmula vai ser a mesma fórmula sempre tudo bem? uma vez que eu calculei a amortização eu consigo calcular o saldo devedor final meu saldo devedor final vai ser o que eu comecei devendo o saldo devedor inicial menos a amortização certo? e meu saldo devedor inicial é meu saldo devedor final do período anterior pronto construí minha tabela praz mandou meu financiamento das minhas parcelas eu sei em cada mês que quer juros e que quer amortização certo? pra calcular o IOF eu vou calcular mais uma coluninha aqui chamada amortização acumulada quanto que acumuladamente eu estou amortizando então no primeiro mês eu tenho 1,931,14 de amortização no segundo mês segundo o nosso Excel aqui eu tenho amortização acumulada até então 1,931,14 mais acumulação do segundo mês no terceiro mês eu tenho que ter acumulado dos outros dois mais o do terceiro mês e assim vai o IOF vai sobre essa coluna certo? qual que é meu IOF diário? deixa eu voltar lá no ensaio só pra ler meu IOF diário então inseri mais uma linha pra ficar melhor pra gente ver meu IOF diário IOF dia é de 0,0082 por cento certo? eu vou fazer uma conta burra aqui é uma conta simples na verdade não burra eu vou pegar esse cara como eu quero saber o IOF por mês eu vou pegar esse cara e vou fazer uma aproximação aqui eu vou considerar que o IOF mês vai ser o IOF dia multiplicado por 30 certo? beleza? então meu IOF mensal 0,2460 tudo bem? a partir daí eu consigo calcular o meu IOF meu IOF eu vou pegar o meu IOF mensal e multiplicar pela minha amortização acumulada eu vou travar aqui minha seleção do IOF mês que eu vou arrastar a fórmula tá? então aqui o IOF que eu teria que pagar todo mês tudo bem? fazer um total aqui o total de IOF quanto que vai dar? o meu IOF total dessa operação é de 102,12 alguma dúvida do que eu fiz até agora? ou não? não tá tranquilo por enquanto certo? agora vou ter que fazer uma mágica vou ter que fazer uma mágica aqui opa quase que eu interrompo a gravação vamos voltar para o slide qual é a mágica que eu vou fazer? tá? a gente viu acabou de ver aí no powerpoint tá? acabou de ver aí no powerpoint e o IOF meu calculado 102,12 certo? qual que é minha meta? minha meta é pegar esse valor pegar esse valor aqui e jogar dentro dessa PMT certo? eu quero pagar tanto a PMT quanto o IOF de maneira igual e sucessiva tá? pra isso pra isso pra transformar o IOF que eu tenho calculado aí num IOF pro financiamento pra acoplar os 12 mil que eu vou financiar eu tenho que usar essa formulinha aqui ó eu tenho que usar essa formulinha aqui ó não precisa decorar só pra vocês entenderem qual que é o processo como que é essa formulinha? o IOF que eu vou financiar é igual ao valor presente sobre 1 menos o IOF que a gente calculou antes do financiamento dividido sobre o valor presente tudo isso menos o valor presente substituindo os valores na fórmula 12 mil sobre 1 menos 102 e 12 que a gente calculou que é o IOF sobre 12 mil tudo isso menos 12 mil dá 103 reais tá? esse é o IOF que vai ser financiado certo? então o que que eu vou fazer agora? eu tenho que financiar não só os 12 mil eu tenho que financiar também o IOF de 103 reais tá? vou somar os dois então o valor a ser financiado não é mais 12 mil é 12 mil 103 aí ficou molezinha aí só botar na HP ou no Excel então eu tenho um novo PV a ser financiado tá? 12 103 PV 6N minha taxa 1.4 pede o PMT jogando IOF dentro dos PMTs eu tenho esse valorzinho aqui ó minha parcela vai ser igual 217715 beleza? tá claro o processo se eu quiser jogar o IOF por financiamento como é que faz? professor oi deu 211715 igual tá na tabela acho que tem um aqui que eu falei 27715 acho que é só um erro na grafia é erro na grafia obrigado é um aqui a tabela tá certa o cabeção aqui que escreveu um 7 em vez de um tá? beleza? obrigado obrigado pela correção a tabelinha tá certa tranquila certo? beleza? tô financiando o IOF também beleza? uma questão aqui mais jurídica mas é bom saber pra não boiar quando alguém falar isso o que é sessão de crédito que é a função de dívida sessão de crédito a gente já comentou um pouco sobre isso você tá vendendo você tá cedendo o seu crédito tá? é uma operação realizada entre instituições geralmente instituições financeiras interessadas em repassar carteira de crédito tá? ela pode fazer isso de uma forma gratuita ou onerosa você pode comprar carteira de crédito de alguém pode pagar por isso tá claro? tá? projeta aí o fluxo desconta uma possível inadimplência põe uma taxa de juros você paga por ela tá? ou você pode trocar enfim tudo bem? então numa operação de sessão de crédito a gente tem a figura do sedente que é quem cede do percurativo nome e do sessionário quem recebe esse direito você pode conceder né? ceder total ou parcialmente esse risco tá? a gente já discutiu isso o spread da operação vai depender se a sessão é parcial ou total do risco tá? o que pode e não pode ser feito numa sessão de crédito você não pode ter má fé tá? não pode ter má fé tentar enganar o amiguinho tá? e você não pode nem ter esse ponto aqui no aspecto jurídico da operação não pode ter oposição à natureza da obrigação então por exemplo pensão alimentícia é um direito creditório tá? ou algo próximo disso você não pode ceder passar esse direito pra alguém não dá vai contra a natureza da obrigação tá? mas crédito recebível pode tá? que é uma questão para advogados jurídicos então só uma curiosidade pra vocês aí tá? e um ponto importante hein? um ponto importante se tem uma sessão de crédito você não depende da anuência do devedor então vamos supor que eu tenho uma dívida com determinado banco XYZ tá? e o banco XYZ por algum motivo vai passar o meu crédito por banco XPTO eu não preciso aprovar isso certo? o que precisa acontecer eu preciso ser notificado que eu vou ter que agora pagar o banco XPTO não o banco XYZ certo? tá? quando que eu não posso ceder o crédito? quando tiver uma cláusula no nosso contrato que uma cláusula proibitiva que a gente chama né? que proíba que o crédito seja cedido então tem lá expresso né? o pagamento só será feito pra empresa ou pro banco XYZ tá? aí não dá pra ceder beleza? e que que é assunção de dívida? assunção de dívida basicamente é uma troca de devedor certo? tô trocando não quem quem é o credor tô trocando aqui na assunção de dívida quem é o devedor a gente tem a figura do devedor antigo que é o devedor primitivo e o novo devedor é chamado juridicamente de assuntor quem vai assumir a dívida tá claro? nesse caso de assunção de dívida com toda razão e com todo sentido o credor tem que dar o ok tem que dar a aprovação tem que ser consultado ele vai decidir se permite ou não a troca do devedor então vamos supor que vai o meu melhor amigo tem uma dívida no banco que não consegue pagar ou enfim que consiga pagar aí vamos supor que eu sou muito amigo dele quero presentear ele quero assumir essa dívida certo? o credor tem que aprovar se ele falar não é não ele tem que dar o aceite certo? tudo bem? onde que a gente usa isso no mercado financeiro? para o banco pode assumir uma dívida de um cliente certo? e repassar o recurso para ele à vista enfim para ele pegar umas taxas de juros mais atrativas em outras linhas de financiamento tá? tudo bem? então ele assume uma dívida de um cliente e repassa outra linha de financiamento para ele tá? é só uma questão mais jurídica para vocês saberem do que se trata tá? dando sequência o que é o repasse de recursos internos isso aqui é regulamentado pela resolução 2770 do BACEN do ano 2000 tá? antiga resolução 63 tá? basicamente uma instituição financeira nacional vai buscar uma linha de financiamento no estrangeiro uma captação em moeda estrangeira no exterior tudo bem? certo? quem faz isso geralmente banco comercial os bancos né? ou banco convencional ou banco de investimento então tem linhas estrangeiras ele vai lá pega e repassa internamente para o seu território para empresas nacionais aí certo? obviamente se eu tô falando de uma captação em moeda estrangeira a taxa de juros não é a Selic né? não é em reais brasileiros uma taxa gringa geralmente LIBOR tá? o que que é a LIBOR professor? a LIBOR é o CDI gringo tá? é a taxa interbancária do mercado de Londres tá? taxa que os bancos emprestam entre si em Londres é o CDI taxa livre de risco gringa obviamente aqui vai um spread de acordo com a operação vai uma comissão de quem tá repassando e obviamente tem variação cambial esse troço tá em moeda estrangeira beleza? ok? então basicamente o negócio tá em dólar certo? alíquota zero sobre a variação cambial pra prazo acima de 60 de um ano ter 60 dias pra longo prazo tá? você vai pagar IOF de 6% quando é menor que um ano pra essa operação tudo bem? e aí também tem o IOF ao dia linear certo? beleza? ok? só pra vocês saberem que repasses externos existem tá? o que é export note ou nota de exportação? é um contrato é um contrato de sessão de crédito certo? tudo bem? se eu vou ceder um crédito pra alguém quem vai ceder o crédito? uma exportadora é um contrato de sessão de crédito proveniente proveniente de um contrato de exportação de bens e serviços certo? então o que vai acontecer aqui na nota de exportação? meu exportador aqui ou um exportador ele transfere vai ceder os direitos dessa venda a um investidor local tudo bem? certo? obviamente isso tem um peso muito grande de moeda estrangeira tá? tem tributação? tem tributação tem R sobre os rendimentos aí brutos certo? beleza? então é como se fosse uma operação de desconto mesmo tá? então tem aqui um valor opa tem um valor futuro isso daqui eu trago a valor presente uma determinada taxa de desconto então valor futuro valor presente por uma determinada taxa de desconto tá? por ser taxa gringa ah isso é o importante eu não falei tá? deixa eu falar aqui pra vocês a LIBOR pessoal a LIBOR por construção ela é uma taxa pra 360 dias corridos corridos certo? e é uma taxa que segue o regime de capitalização simples tá? então juros simples a LIBOR tá? por construção tudo bem? então vamos pra um exemplo prático então suponha que uma exportadora ela tenha emitido um export node uma nota de exportação certo? então o valor nominal dessa nota lá no futuro ela vai te pagar 300 mil dólares certo? no momento da operação no momento da operação a cotação do dólar tá 5,08 5,08 reais pra cada dólar tá? no dia do resgate em algum momento no futuro a cotação foi de 5,19 reais pra cada dólar certo? o prazo dessa operação 90 dias certo? a taxa de desconto negociada foi de 8,5% ao ano em dólares tá? o ponto que a gente quer saber quais os valores envolvidos tá? e qual o custo efetivo tá? e quem comprou essa nota de exportação qual foi o retorno dessa pessoa se é que ela teve retorno considerando que o IR dessa operação foi de 20% então vamos construir juntos certo? então primeira coisa que a gente vai fazer vamos ver o valor captado qual que é o valor descontado desses 300 mil por 90 dias considerando 8,5% ao ano lembrando que esse cara vai seguir o regime de capitalização linear simples juros simples por 360 dias corridos então eu tenho que trazer um valor futuro de 300 mil dólares tá? pra valor presente considerando um quarto de ano e 8,5% ao ano em dólar em taxa de juros tá? se eu descontar 300 mil dólares por 8,5% ao ano proporcional a um quarto de ano eu chego em um valor descontado em dólar de 293 mil dólares 757,65 centos ok? agora qual que é esse valor em reais hein? esse valor em reais multiplica pelo câmbio na data da operação esse valor em dólar vezes o câmbio na data da operação 508 é o equivalente ao valor captado em reais de 1 milhão 492 288,86 tá claro? esse é o valor captado em reais beleza? e no resgate? e no resgate? tá? então pra empresa que emitiu essa é a continha 1,492 288 foi o que entrou de grana certo? e o que que eu vou ter que pagar? eu vou ter que pagar depois de 90 dias 300 mil dólares pelo câmbio da data de resgate 5,1 5,1 1,9 tá? isso é o equivalente em reais 1 milhão 535 e 700 certo? quanto custou essa operação pra quem emitiu? qual que é a taxa de juros implícita aqui? põe na HP aí ó valor futuro valor presente esse cara dividido por 360 é o N quanto que dá a taxa de juros equivalente ou efetiva ao ano? tá aqui ó 12 essa operação tem uma taxa implícita de 12,15 por 100 ao ano professor é assim que se faz no dia a dia? não muito aqui o que faltou a gente fazer é ter um contador aqui ó de dias úteis certo? em geral as taxas no Brasil como a gente já mencionou são over são por 252 dias úteis então o ideal é que eu tivesse um contador de quantos dias úteis tem nesse intervalo e fazer a capitalização pelos dias úteis dividido por 252 esse seria meu N tá? como a gente não tem esse contador vai pelos dias corridos mesmo tá? essa rentabilidade inclui tanto a taxa da operação certo? como a variação cambial pego os dois tá? eu tenho tanto a taxa da operação a taxa de risco do negócio tá? como a variação cambial tá? quanto variou o câmbio aí? vou fazer essa continha rápida pra vocês durante esse período o câmbio valorizou quanto? deixa eu ver quem quiser mais rápido que eu me avisa aí no microfone vamos ver quanto que valorizou o câmbio dividido por 5 08 ó o câmbio valorizou em 90 dias 0,77% tá? então isso daqui em 90 dias tem a variação cambial embutida de 0,77% se eu não errei a conta tá? tá? tá embutida aí nesse retorno agora agora e quem comprou essa nota de exportação minha? qual foi a rentabilidade da pessoa? foi 12,15% ao ano líquido? não porque tem imposto de renda certo? tem imposto de renda então do meu valor resgatado eu tenho que descontar o IR certo? então o que que eu fiz aqui? ó eu apurei o imposto de renda da operação o imposto de renda segundo denunciado é 20% sobre o meu ganho sobre o meu rendimento certo? 20% sobre o meu rendimento vai dar o imposto de renda a ser pago de 8.682,23 centavos tá? então não vou resgatar esse valor todo vou resgatar esse valor menos o IR descontando o IR e repetindo a continha a minha taxa ao ano efetiva 9,64% ao ano beleza? tá claro o que eu fiz aqui? ou não tá claro? podemos seguir? sim falando de exportação outra coisa bem importante para exportador é o que a gente chama de ACC tá? adiantamento de contrato de câmbio muito comum isso a gente viu na aula passada que durante a crise esse cara bombou tá? durante o covid teve uma alta bastante forte no oferecimento desse tipo de linha de financiamento tá? então bancos instituições autorizadas a operar câmbio o que elas fazem? podem oferecer esse troço aqui é um adiantamento tá? sobre contratos de câmbio tá? pra quem? pra quem exporta a ideia é financiar o capital de giro das empresas brasileiras exportadoras como se fosse uma forma de antecipação de algum fluxo de caixa tá? a ideia é incentivar a exportação tornar ela mais competitiva tá? eu posso antecipar parcialmente ou totalmente o que eu tenho no futuro a receber aí tá? tudo bem? importante saber do adiantamento de contrato de câmbio é pré-embarque tá? então eu posso aplicar pro ACC antes de eu embarcar o produto certo? então fiz a venda fiz a minha negociação no mercado no mercado externo fiz a minha negociação no mercado externo não embarquei ainda preciso produzir pra embarcar preciso de grana pra produzir preciso de alguma folga financeira eu posso fazer um ACC certo? taxas taxas internacionais não é taxa local tudo bem? prazo tem prazo máximo até um ano não tem tributação aí tá claro? então por ser pré-embarque o ACC é um financiamento a minha produção certo? então tá aqui ó eu negocio faço um contrato aí com o meu importador beleza? com esse contrato em mãos eu vou no banco no meu banco fala ó meu chapa fiz uma grana aí fiz um contrato aí com o meu importador tem que importar tem que embarcar o produto pá 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 dá uma antecipada aí de valor do dinheiro claro como não contrato o câmbio aqui com esse banco faz a operação de financiamento embarca e aí já era tá claro? o que é o ACE? ACE é outra modalidade de financiamento das importadoras ACE adiantamento sobre cambiais entregues o que é cambiais entregues? produto é o que será comercializado tá claro? então enquanto o ACC eu tô financiando a produção é pré-embarque pré-embarque o ACE não o ACE eu tô financiando a venda isso daqui é pós-embarque eu tenho que ter embarcado já a mercadoria após o embarque aqui ó tá claro? mesma coisa uma antecipação da venda é um adiantamento do valor a ser recebido tudo bem? é como se a empresa exportadora fosse ao banco antecipar o recebimento dos dólares da mercadoria que já foi embarcada eu tenho que apresentar a documentação que eu já mandei para os negócios a documentação deve estar pronta tudo bem? pra você fazer um ACE basicamente capital de dívida tô antecipando aí beleza? as taxas de acordo com o mercado internacional tudo bonitinho e também tem prazo prazo máximo de 210 dias tá? então a lógica é mais ou menos isso eu tenho aqui a contratação com meu importador aqui é onde eu vou mandar o produto pra gringa eu posso fazer um ACC aqui ó pra financiar a produção embarquei eu posso fazer um ACE pra antecipar as divisas de uma liquidação da venda aqui tá? e tem prazo prazo de 360 dias pro ACC 210 dias pro ACE beleza? carta de crédito carta de crédito ou letter of credit não é bem um produto financeiro tá? ele é uma forma de você pagar e receber no comércio exterior tá? ele é bem popular esse método de eu receber é um meio mais difundido até se esqueceu de aquele país é um meio mais difundido aí de você pagar e receber por uma transação internacional tá claro? como o próprio nome já diz carta de crédito é uma carta emitida pelo banco atestando que a operação foi feita pra fazer o pagamento tá? pra ter a transferência de recursos tudo bem? então dependendo é destinada a importadores ou exportadores depende da finalidade tudo bem? basicamente é garantir que o importador o exportador perdão receba e o importador pague é pra garantir a concretização do negócio certo? beleza? a prazo é importante até 360 dias vamos entender isso ah antes de entender isso graficamente alguns pontos a serem comentados a carta de crédito é irrevogada tá? só pode revogar isso que a gente vai falar a seguir se as partes assim expressamente entenderem por declarado tá? e a carta de crédito você pode negociar ela pode ser transferida tá? isso pra quem vai prestar concurso pode ser útil aí isso é regulado internacionalmente pela UCP de Paris 600 aqui Campeonato de Comércio Internacional Paris tá? só pra explicar o fluxo pra vocês de uma carta de crédito que é muito popular isso pra quem faz transações pro exterior ah então aqui a gente tem uma relação do importador com o exportador esse cara vai vender e ele precisa receber e esse cara vai comprar ele precisa pagar como que eu garanto que o produto chegue e esse cara receba e esse cara pague tá? pela transação então vamos entender o fluxo tá? mas por curiosidade intelectual tá? do que qualquer outra coisa pessoal então primeira coisa tem um contrato de venda entre importador e exportador certo? aí o que o importador vai fazer uma vez que ele tem um contrato de venda pra pagar o exportador ele pode ir no banco dele e solicitar uma carta de crédito certo? então ele vai solicitar uma abertura de um crédito a favor do exportador no seu país beleza? aí o que o banco do importador aqui o banco gringo vai fazer o banco emissor né? quem vai emitir a carta de crédito vai emitir essa carta de crédito por solicitação do importador e vai comunicar o banco do exportador aqui no Brasil que seja falando o seguinte aí meu chapa foi aberta uma carta de crédito aqui a seu favor meu amigo vamos dar agilidade vamos dar vamos dar prosseguimento aí nas tratativas tudo bem? e aí o banco o banco vai comunicar o exportador tá? chegou a carta de crédito e tá aqui as condições comerciais faz sentido? faz sentido sim vamos mandar vamos mandar vamos embarcar a mercadoria então aí o exportador em posse dessa documentação embarca embarca aí a mercadoria tá claro? feito isso os documentos prontinhos do embarque o exportador no caso pega esses documentos vai até o banco e fala já mandei tá tudo certinho papapá examina os documentos vê se tá tudo certo e avisa o banco do importador lá na gringa tá? então o banco brasileiro representante do exportador avisa esse cara ó foi tá aqui a documentação foi embarcado tá tudo certo esse banco vai avisar vai entregar os documentos pro importador tá? o importador vai receber esses documentos vai pagar os valores do anelhos vai retirar a mercadoria e fechou a operação e a partir disso confirmada essa carta esse fluxo de dinheiro esse fluxo de dinheiro chega no exportador é uma forma de você concretizar a relação tá claro? aqui tem outro exemplo menos detalhado e mais bonitinho gratuitamente mas fala a mesma coisa tá? é assim que funciona a carta de crédito bom até aqui a gente falou de produtos de curto prazo né? e o que a gente tem de produtos financeiros no longo prazo? bom a gente tem o leasing a gente já falou sobre sobre o leasing na aula passada tá claro? ou arrendamento operação de arrendamento mercantil se for operacional já comentamos sobre isso tá? regulamentado pela lei R$ 6.099,74 tá? então tem uma pessoa jurídica tem uma empresa na qualidade de arrendadora ela vai até um banco tá? ou alguma associação de leasing que passa leasing na qualidade de arrendatária essa arrendatária vai comprar um bem um ativo e vai transferir o uso dessa desse bem desse ativo pra pra arrendador tá? a contrapartida é o pagamento de prestações de aluguel beleza? então aqui a gente já viu a aula passada o leasing não vou perder muito tempo disso a gente já viu a aula passada também que tem o leasing financeiro tem o leasing operacional e tem o leaseback já vimos isso também aula passada não vou perder tanto tempo aqui outra fonte de recurso de longo prazo já vimos a aula passada é o BNDES tá claro? é importante a gente saber hoje aqui o FINAME e o FINEM FINAME linha de financiamento para máquinas equipamentos para agronegócio enfim não só para agronegócio na indústria e agro tá? e o FINEM FINEM é para financiar empreendimentos certo? FINAME é bem comum no Brasil certo? então quais as as condições para você aplicar para o FINAME primeiro os fabricantes que aplicam para o FINAME tem que ser nacionais tem que ter o capital 60% brasileiro certo? em geral tem que utilizar o intermediário financeiro e o financiamento vem de até 90% do valor do bem incluindo os tributos aí pode ter carência de até 12 meses e você tem que fazer as amortizações pagar a dívida em até 5 anos tá? sistema de amortizações constante a gente viu aula passada que o BNDES ele vai cobrar uma taxa de longo prazo TLP ele vai cobrar uma taxa operacional para ele fazer os trâmites e o repassador o intermediário um banco um banco grande ele pode cobrar uma comissão para te oferecer esse financiamento lembrando que tem o F certo? tudo bem? se você tiver o cartão BNDES pronto você como empresa esse processo de aprovação pode ser automático tá? ou entrar no fluxo aí normal de operação e aqui só deixei para vocês para ilustrar qual que seria o fluxo de um Finami clássico né? para você comprar máquinas e equipamentos certo? então você tem que chegar no seu banco mostrar o interesse para essa linha de financiamento ver se está disponível tem que fazer toda uma documentação fazer toda todo um projeto para para a captação desse tipo de recurso certo? e aí uma vez aprovado o banco intermediário vai repassar esse recurso para você certo? outra fonte de longo prazo a gente vai falar bastante de como a gente precifica debêntures quando a gente fala de renda fixa mas são as debêntures tá? o que a gente precisa saber das debêntures a gente precisa saber que debênture é um título de dívida assim como ações é um título de propriedade debêntures é o título de dívida você está virando credor ao comprar uma debênture de uma empresa você está virando credor dela tá claro? são títulos de dívida de longo prazo e importantes são emitidas por SA sociedades anônimas de capital aberto ou fechado tá claro? empresas não é somente por empresas não financeiras banco não pode emitir debênture tá claro? e por ser um título de valor imobiliário isso daqui é registrado e controlado normatizado pela CVM tudo bem? então toda debênture é acompanhada por uma escritura tá? é na escritura que a gente vai ver todas as características dessa debênture os prazos as obrigações as condições as características os direitos e deveres de cada parte envolvida certo? ela pode ser negociada em bolsa ou pode ser negociada em balcão uma parte negociando a debênture diretamente com outra certo? o que é cláusula de repactuação? isso pode ter ou pode não ter tá? o que é isso? cláusula de repactuação ela permite no final de um determinado período que as partes aí envolvidas elas renegociem as cláusulas da escritura tá? as condições perdão tá claro? e outra terminologia importante quando a gente fala do mercado financeiro é covenant o que é covenant? são cláusulas contratuais aí que protegem o interesse do debênturista tá? debênturista quem compra as debêntures que é o detentor de debêntures certo? então pode ter um covenant lá que impede que a companhia tenha um índice de liquidez corrente menor que 1.2 se isso acontecer tem alguma punição acontece alguma coisa tá claro? por exemplo você pode requerer o vencimento antecipado da debênture se você não cumprir um determinado covenant são cláusulas tá? e prazo mínimo um ano então tem que ser maior de 360 dias o prazo das debêntures tá? qual que é a composição clássica de uma debênture? uma debênture tem mais ou menos essa estrutura gráfica aqui ó de fluxo de caixa tá? ela tem um valor de face um valor nominal deixa eu pegar aqui o pointer tá? o valor futuro dela né? valor de face valor nominal quando que você vai pagar no futuro ela pode ou não pode não haver rentabilidades rendimentos periódicos que pra debêntures pra título de dívida a gente chama de cupons tá? são esses jurinhos que a gente paga que as debêntures pagam né? geralmente semestral pode ser anual ou pode não ter cupons certo? e ela tem um preço ela tem uma cotação o preço unitário dela tem um PU certo? e uma métrica importante é o que a gente chama de yield to maturity ou rentabilidade até o vencimento o que que é isso? é ativo da debênture certo? qual que é a interpretação disso em português? se você comprar a debênture por determinado preço hoje e segurar ela até o vencimento por isso chama yield to maturity rentabilidade do vencimento qual que vai ser o retorno que você vai ter? essa é a yield to maturity a tier do título tá claro? qual a rentabilidade que você vai ter se você segurar até o fim do papel e quais são as garantias que uma debênture oferece? tá? as garantias mais comuns são garantias reais garantia flutuante garantia quirografária e garantia subordinada certo? e aqui eu tô partindo da mais forte para a mais fraca tudo bem? pra quem vai prestar concurso ou certificação e quer decorar as garantias das debêntures só pensar em refluxo 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 tá? a ordem de força das garantias o que é uma garantia real? são ativos reais oferecidos como garantias certo? imóveis por exemplo da sociedade que estão garantindo a debênture então se o credor tiver algum problema as garantias são executadas tá claro? o que é uma garantia flutuante? garantia flutuante você tem na debênture uma garantia real tá? você tem um ativo lá garantindo o debênturista o problema é que essa não é um problema, né? mas uma característica é que essa garantia real pode ser alterada você tem uma prioridade geral sobre os ativos da sociedade tudo bem? só que essa garantia real oferecida pode ser alterada tá claro? garantia real não algumas pessoas falam que você pode oferecer inclusive toda a companhia como garantia que é uma garantia muito forte essa garantia real o que é uma garantia quirografária? quiro vem de mão grafária de grafo de desenho tá? a garantia tá escrito eu vou te pagar basicamente isso uma garantia quirografária não tem quiro não tem quirografo não tem garantia real numa garantia quirografária tá? o que quer dizer isso? que você não tem preferência sobre os ativos tá? você tá concorrendo se a empresa quebrar se a empresa falir ou tiver algum problema você tá concorrendo com os demais credores quirografários certo? esse cara vai receber primeiro esse cara vai receber depois esse cara fica em terceiro plano se tiver algum problema certo? e garantia subordinada garantia como o próprio nome já diz subordinada você tá subordinado a outros credores esses caras vão receber primeiro e depois você vai receber alguma coisa certo? você só vai receber primeiro do que os acionistas mas você tá subordinado aos demais certo? voltando aqui remuneração de debênture pode ser juros pré-fixados juros flutuantes aí né? podem ser repactuados ou uma taxa fixa acrescida de um índice aí de correção tá? de preços na economia beleza? resgate em geral o resgate é num prazo pré-determinado lá na escritura certo? você pode ter resgate antecipado? pode se a escritura permitir tudo bem? tá? em geral a gente tem o resgate no vencimento das debêntures e você pode ter debêntures que a gente chama de debêntures conversíveis dependendo do que acontecer com a empresa você transforma a sua debênture em ações ou em cópias na verdade ações tá? em ações tá claro? então você deixa de ser credor e passa a ser acionista dependendo do que acontecer com a empresa dependendo com o que está previsto aí na escritura e qual que é o processo de emissão das debêntures? isso é importante saber também tá? primeiro ponto é você decidir emitir uma debênture estruturar a escritura da emissão isso é feito na assembleia de acionistas na assembleia geral extraordinária é aqui que são decididas as condições da emissão tá? é daqui que sai a escritura definindo as características tá? dessa debênture uma vez que você decidiu emitir decidiu e tá pronta a escritura você tem que registrar essa debênture na CVM toda emissão de debênture tem que ser registrada na CVM tá? é como se fosse um carimbinho uma autorização pra você lançar isso no mercado certo? tudo bem? e além disso as debêntures tem que ser registradas na CETIP lembra que a gente falou que CETIP é onde vai ser feita a liquidação e custódia de títulos privados e a debênture é um título privado certo? e tem que ser registrado junto com a CETIP vem junto né? no sistema nacional de debêntures SNDs é aqui que é feita a liquidação custódia das negociações em debêntures tá? nesse sisteminha aqui feito isso você vai pra emissão tem dessa autorização da CVM opa tem dessa autorização da CVM a gente vai pra emissão tá? e essa emissão ela pode ser privada ou seja você já sabe pra quem você vai vender você já tem compradores do título então você negocia com um banco grande o banco vai comprar a sua debênture é uma emissão privada vai pra ele certo? ou ele pode ser uma emissão pública uma oferta pública vai pro público em geral vai ser negociado em bolsa tá claro? aí eu você sua avó sua mãe seu irmão seu primo pode comprar debênture uma oferta pública no caso da oferta pública oi? desculpe interromper mas os valores das debêntures são bem altos né? sim normalmente é difícil um PF uma pessoa física comprar né? não sei que seja rico não, não sinceramente não são super altos dessa maneira não precisa ser rico pra comprar debênture não beleza não precisa ser rico pra comprar debênture uma debênture tem uma carinha uma debênture simples o clássico múltiplo de mil certo? não precisa ser super rico pra comprar debênture tá? tá bom dá pra dá pra gente igual nós né? remediado dá pra comprar tá? mas não é qualquer trintão que compra também né? entendi seu ponto mas não é também pessoas super ricas que só pessoas super ricas que podem comprar debênture certo? certo agora no caso da oferta pública se eu tenho uma oferta pública de debênture aqui é necessário a coordenação da emissão de uma instituição financeira e um banco de investimento certo? ele que vai colocar isso no mercado publicamente vai fazer roadshow vai consultar potenciais investidores fazer a precificação da debênture tudo bem? e aí a debênture é colocada no mercado pra venda beleza? aqui um processinho mais detalhado enfatizando o papel do banco de investimento né? apresentação do papel no prospecto no roadshow no book building pra fazer a precificação toda essa parte tá? fazer a modelagem financeira também da debênture enfim ela vai ajudar na colocação no mercado certo? ah deixa eu ver se eu esqueci de falar um negócio importante tá aqui esse troço é importante tá? pra pra emitir uma debênture você tem que definir um agente fiduciário esse agente fiduciário é quem vai representar os debênturistas imagina que calceria na terra eu tenho aqui uma SA não financeira que vai emitir a debênture imagina que caos na terra seria emitir isso publicamente emitir isso publicamente aqui eu tenho o Joãozinho aqui eu tenho a Mariazinha aqui eu tenho o Zezinho a Luizinha o Marquinho certo? imagina que caos seria se cada um quisesse negociar diretamente com a com a empresa se aqui se der algum problema ia ser tipo um reclame aqui não me paga você não me paga não me paga então o que acontece pra emitir sua debênture publicamente você precisa de um negócio chamado agente fiduciário é o agente fiduciário que está aqui que vai representar todos os debênturistas está claro? a palavra fiduciário vem de fidúcia vem de confiança que é exatamente o papel desse agente está claro? ele é obrigatório quando a gente está falando de uma oferta pública tá? ele vai representar os debênturistas garantindo a eficiência desse processo então o que ele vai fazer? ele vai primeiro proteger esses caras aqui proteger o direito dos debênturistas se a SA aqui se a emissora da debênture não pagar der algum inadimplemento com base no que está na escritura ele tem até 60 dias para avisar essa turma ele vai cobrar o emissor se esse cara ofereceu garantias e não pagou ele vai executar as garantias quando necessário se esse cara não pagou e não tem garantia para oferecer ele pode ir lá e solicitar a falência desse cara agora ele pode para fazer tudo isso ele pode o que a gente chama de executar despesas em nome dos debênturistas em suas atividades podendo ser reembolsado o que é isso? ah esse agente fiduciário precisou viajar para cobrar esse cara aqui ou para ter uma reunião com esse cara aqui com a SA que emitiu o debênture vai ter despesa vai quem vai pagar pode ser reembolsado os debênturistas está claro? pode ser uma instituição financeira ou pode ser uma pessoa física natural do Brasil é menos comum em comum ter uma pessoa física como agente fiduciário em geral o pessoal coloca uma corretora como agente fiduciário tá? e esse cara é autorizado pelo Banco Central e fiscalizado pela CVM ele é bem importante aí quando a gente está falando de uma debênture emitida publicamente certo? já graças a Deus indo para os finalmentes o que é uma letra de câmbio? banco não emite CDB para se financiar? certo? financeira não pode emitir CDB financeira vai emitir letra de câmbio mesma coisa quase certo? CDB para banco letra de câmbio para financeiras então a letra de câmbio é o principal funding aí das financeiras tá? equivalente a um CDB tem a mesma característica é um título nominativo vai ter seu nome lá é um título de renda fixa tem prazo de vencimento tá claro? pode ser pré ou pós fixado vai ter IR vai ter IOF tabela regressiva de renda fixa certo? e esse cara tem cobertura do fundo garantidor de crédito do FGC e letra financeira hein? letra financeira também é um título de renda fixa só que é um título de renda fixa de longo prazo os bancos eles podem emitir CDB e podem emitir letras financeiras letras financeiras longo prazo o que é longo prazo? um prazo maior de dois anos certo? tá? objetivo alongar o perfil de captação dos bancos de longo prazo como a gente já falou tá? quem emite letra financeira banco meu chapa banco tá? bancos comerciais múltiplos investimentos as financeiras também podem emitir letras financeiras caixa econômica tá claro? prazo mínimo de dois anos não tem resgate antecipado certo? taxa de juros pré-fixada tá claro? pode ser atrelado uma taxa fixa ao índice de preço tudo bem? o banco central para as letras financeiras ele permite o pagamento de juros a cada seis meses mas é o emissor que vai decidir se vai remunerar juros a cada seis meses ou não tá? tributação de renda fixa tributação fixa porque esse cara tem prazo mínimo de dois anos então a tributação fixa é de 15% alíquota mínima da renda fixa certo? esse cara tem que ter um pouquinho mais de grana para investir investimento mínimo necessário de 150 mil tá? para as letras financeiras sem cláusula de subordinação e 300 mil para letras financeiras que tem cláusula de subordinação tá claro? agora as letras financeiras não possuem cobertura do FGC tá? então para decorar aqui ó LC C letra de câmbio tem cobertura a letra financeira L fodeu não tem cobertura não tem cobertura do FGC certo? mas a título de longo prazo é emitido pelos bancos financeiros enfim letra hipotecária letra hipotecária como o próprio nome já diz financiamento imobiliário hipoteca certo? então quem pode emitir letra hipotecária é quem faz financiamento imobiliário é quem faz parte do sistema brasileiro de pagamento e empréstimos tá? então quem tem financiamento imobiliário sociedade de crédito imobiliário banco com carteira de crédito tá? eles podem emitir letras hipotecárias aí tá? a letra hipotecária isso é importante ela é complementar a poupança a gente viu que a poupança se é uma poupança comum 65% dos recursos vão para financiamento habitacional certo? faltou grana para fazer empréstimo imobiliário você pode emitir letras hipotecárias tudo bem? certo? e esse recurso aqui vai lastrear hipotecas certo? taxa de juros pode ser pré ou pós prazo mínimo das letras hipotecárias 180 dias tá? não tem impogente para pessoa física e aqui possui cobertura do FGC letra de crédito imobiliário então aqui você tem o banco aqui você tem o Zezinho tá? e aqui você tem alguém que quer construir uma casa certo? você vai oferecer crédito para esse cara como que você pega a grana para fazer esse crédito? você pode emitir uma LCI certo? são títulos emitidos por instituições que tem carteira de crédito imobiliário instituições que participam do sistema brasileiro de poupança e empréstimo sociedade de crédito imobiliário caixa econômica federal e bancos que tem carteira de crédito imobiliário tá? destinados ao financiamento de imóveis seja para construção para construtores ou adquirentes beleza? você pode vender esse título se você conseguir no mercado secundário ele é nominativo você pode transferir ele certo? então o lastro da LCI é em crédito imobiliário geralmente isso aqui tem garantia quando você empresta dinheiro para alguém para comprar um imóvel a garantia é o imóvel ali na ação fiduciária se você não pagar o crédito você toma a casa ou apartamento tá? em geral a rentabilidade ou é pré-fixada ou é pós bem comum ser pré ou indexado ao DI o percentual do DI para a pessoa física é isento de imposto de renda e também tem cobertura do fundo garantidor de crédito olha só o que o fundo garantidor de crédito então até agora não está cobrindo ele não está cobrindo debênture não está cobrindo letra financeira tá? e letra e LCA letra do crédito de agronegócio é a mesma coisa que a LCI só que em vez de oferecer tem aqui meu banco aqui tem o Zezinho tá? e tem um um produtor rural então isso daqui é um chapéuzinho e um bigodinho certo? tá? ele vai plantar vai fazer alguma plantação lá tá? então o banco pode ter linha de crédito rural certo? como que ele pega 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 dinheiro para oferecer esse crédito? ele pode emitir uma LCA então a grana que o Zezinho depositar aqui no banco via LCA investimento em LCA vai para financiar o agronegócio então o laço dessa operação são direitos creditórios de operação de financiamento do setor agropecuário tá claro? então para emitir esse troço você tem que estar participando da cadeia do agronegócio pela lei 11.076 de 2004 tá? o risco da LCI e da LCA é o banco quebrar né? é o risco da instituição financeira se a instituição financeira quebrar aí você tem que contar com o FGC aí tá? também para a pessoa física não tem imposto de renda é rentabilidade ou pré ou pós indexada ao DI aí para fechar falando tanto desse dito cujo para fechar para fechar a aula de hoje o que é o fundo garantidor de crédito? o que ele faz? do que ele vive? do que se alimenta? muita gente acha que o fundo garantidor de crédito é do governo tá? não é fundo garantidor de crédito é uma associação civil de direito privado daqui é privado não tem nada a ver com o governo tá? é um fundo privado sem fins lucrativos quem compõe esse fundo? os bancos certo? quem tem crédito imobiliário associações de poupança e empréstimo participantes do sistema financeiro nacional tá? para que existe o fundo garantidor de crédito? para dar segurança para dar garantia para fazer com que as pessoas se sintam seguras em investir principalmente pessoas físicas se sintam seguras em investir no mercado de renda fixa tá claro? dar liquidez para as operações aí beleza? da onde vem a grana do fundo garantidor de crédito? todo mês as instituições participantes do fundo os bancos enfim eles dão um percentualzinho aqui ó percentualzinho dos depósitos dos saldos em conta corrente eles passam para o fundo garantidor de crédito tá? beleza? já vimos hein? o que o fundo vai garantir? ele vai garantir o saldo da sua conta corrente depósitos avistas vai garantir a sua poupança vai garantir seu CDB seu RDB vai garantir sua letra de câmbio vai garantir seu LCI vai garantir seu LCA vai garantir sua letra hipotecária o que esse cara não garante? fundo de investimento debênture e letra financeira se esse cara aqui tiver algum problema perdeu o playboy certo? e como que essa garantia como que esse suporte esse apoio a garantia é de até 250 mil por CPF e por instituição financeira tá? que estejam em conglomerados diferentes tá claro? então vamos supor o seguinte você tem no seu banco você tem vamos supor que você tem um CDB opa você tem um CDB no banco A e tem lá 210 mil certo? você tem um CDB no banco B eles fazem parte de conglomerados diferentes você tem lá 180 mil nesse CDB tá claro? vamos supor que há uma catástrofe e esse banco quebra e esse banco quebra o FGC vai te reembolsar esse cara e vai te reembolsar esse cara porque são instituições financeiras diferentes de conglomerados diferentes tá? então é 250 mil por CPF e por instituição financeira contanto que ela esteja em conglomerados diferentes tá claro? agora você pode ser espertinho né? você pode ter um CDB no banco C de 240 mil você pode ter um CDB no banco D de 250 mil você pode ter outro CDB no banco E de 220 mil se todo mundo quebrar você tá investindo em banquinho pequeno aqui correndo o maior risco se todo mundo quebrar o que você vai receber? você vai receber de volta os seus valores investidos e sua rentabilidade até o teto de 1 milhão de reais tá claro? então é pra investidor pessoa física de pequeno porte tá? aí você tá protegido pelo fundo garantidor de crédito cuidado 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 casal que usa o mesmo CPF tem direito apenas uma indenização tá claro? então os casais aí que fazem investimento juntos só se atentem se a isso beleza? professor oi é comum os bancos assim os pequenininhos quebrarem não é muito né é difícil assim ter o fundo garantidor de crédito ele entrar em ação assim pra remunerar ou não? ah vira e mexe quebra que é o em compra né vira e mexe e quebra os bancos pequenos aí que eles acabam sendo incorporados certo? mas não é muito comum não entendi aí os bancos grandes assumem e continua normal né é tipo aquele do Silvio Santos que quebrou alguém incorporou né certo a carteira senão aí o FGC tem que entrar em ação tá? então uma vez que tem a tem a a intervenção aí o FGC entra em ação e em geral demora de dois vai coloquei aqui no slide de três a seis meses pra você recuperar de volta tá? e o que tá e o que tá garantido pra você principal e rendimento até até a intervenção tudo que a intervenção congela tudo tá? aqui a gente tem o banco aqui a gente tem a intervenção tudo que acontecer após a intervenção já era aqui você não vai ter rendimento você vai ter rendimento até a intervenção tá? aqui o FGC vai entrar em atuação vai demorar de três a seis meses pra você receber de volta aí tá? depois da intervenção tá? beleza professor valeu beleza? então com isso a gente fecha esse pacote de produtos populares financeiros né? de crédito e de investimento também fechando aí com o fundo garantidor de crédito alguma dúvida? alguma questão? o que que a gente vai falar na próxima aula então? sobre risco risco das instituições financeiras tema fácil tá? esse tema foi mais denso mas tema da aula que vem mais fácil de acompanhar beleza? então não esqueçam dos testes alguma dúvida? algum problema? então uma ótima noite a todos e nos vemos semana que vem